Colegas, já são 9h15, já temos quórum, então eu convido os companheiros para tomarem seus lugares, para que possamos iniciar a nossa reunião. Bom dia também aos funcionários do Conselho. Rodrigo, estamos autorizados? Estamos? Então vamos lá. Então eu peço que os colegas, para o início dos trabalhos, que de pé acompanhamos aqui a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, grado, retrumbante. E o sol da liberdade em raios flúrgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor, nesta igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, floranda amerita Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Tchau 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 Bem-vindos então, colegas Muito obrigado por acolherem a convocação Para essa 56ª reunião Reunião Estão ouvindo? Está dando para ouvir? 56ª reunião plenária ordinária do CAU Brasil Então, para darmos início aqui ao nosso trabalho Eu vou fazer a verificação, a leitura Para a verificação da pauta Na sequência Item 4 Ata da 55ª reunião plenária ordinária Depois, item 5 Comunicações do CAU, da ouvidoria Dos coordenadores de comissões Na presidência Item 6 Entramos na ordem do dia Informe sobre a portaria presidencial Que prorroga o prazo para apresentação De relatório da comissão de inquérito Do CAU Maranhão Referente às contas de 2015 Item 6.2 Projeto de liberação plenária De julgamento do processo ético-disciplinar Número 326705 De 2015 Do CAU do Rio de Janeiro Tem por origem a comissão de ética e disciplina E o relator, o conselheiro Anderson Amaro Representando aqui o colega titular Clênio Plauto Que não está presente O colega Anderson vai fazer a leitura E eu já antecipo aqui, consultando o plenário A inversão de pauta aqui do 6.2 Para depois do que está anotado como 6.4 São três processos da comissão de ética Então vamos deixar este Para ser lido em terceiro lugar Então será lido e discutido primeiro O item 6.3 Projeto de liberação plenária De julgamento do processo ético-disciplinar Número 283521 de 2015 Do CAU Mato Grosso Terá como relator a colega Lana Jubé 6.4 Projeto de liberação plenária De julgamento do processo ético-disciplinar Número 358273 de 2015 Do CAU de Santa Catarina Terá como relator a colega Cássia Abdala E aí na sequência O que está indicado como 6.2 Pode ser assim? Todos estão de acordo? Obrigado Os itens 6.5 6.6, 6.7 e 6.8 Que tratam de processos de exercício profissional Ontem em discussão no conselho diretor Deliberamos por retirar de pauta Em função de informações do CAU Minas Gerais Que serão consideradas na comissão de exercício profissional Para a posterior decisão Da própria comissão de exercício profissional Item 6.9 Projeto de liberação plenária Que aprecie e julga o recurso interposto Ao processo de fiscalização Número 1000010163 de 2014 Do CAU Minas Gerais Protocolo CICAL indicado Interessada Maria de Fátima Bom Tempo Origem também comissão de exercício profissional E o relator o colega Claudemir Andrade Item 6.10 Projeto de liberação plenária Que aprova as diretrizes Para a elaboração do plano de ação do CAU Exercício 2017 Que tem origem na comissão de planejamento de finanças 6.11 Projeto de liberação plenária Que aprova acordos bilaterais Com organizações congêneres De países diversos Que tem por origem a comissão de ensino e formação E comissão de relações internacionais Item 6.12 Projeto de liberação plenária Que aprova a indicação dos conselheiros Fernando Diniz Moreira e Maria Eliana Joubert Ribeiro Como representantes do CAU Brasil No ONU Habitat III em Quito Equador Outubro de 2016 Que tem por origem a sua presidência Item 6.3 Projeto de liberação plenária Que homologa a prestação de contas do CAU Amapá Comissão de planejamento de finanças Item 6.14 Igualmente Projeto de liberação plenária Que homologa a prestação de contas do CAU Sergipe Tem por origem também Comissão de planejamento de finanças 6.15 Projeto de liberação plenária Que homologa o registro de profissionais Diplomados em instituição de ensino estrangeiro Interessados Interessada Interessado Manoel Maria Azevedo Mendes de Oliveira Bem do CAU Rio de Janeiro Via Acordo CAU Brasil Ordem dos Arquitetos de Portugal Item 6.16 Leitura da minuta de resolução Que institui procedimento Para a realização de desagravo público No âmbito dos conselhos de arquitetura e urbanismo Que tem por origem A comissão de ética e disciplina Temos duas assinaturas de protocolos previstas Ainda a confirmar Uma é a que nós fizemos a leitura Na última plenária ampliada A assinatura do protocolo de cooperação Com o Conselho Nacional do Ministério Público Sobre acessibilidade E outra assinatura de protocolo com o Banco do Brasil Que visa a concessão de créditos Específicos Para o exercício da arquitetura e urbanismo Nesse caso, particularmente A Financiamento de projetos De arquitetura e urbanismo Para clientes de arquitetos Que tem por origem a presidência Tendo participado das discussões Também a comissão de política profissional Esses dois casos Ainda estão a confirmar os horários E temos essa pauta especial E até tem um material distribuído aos colegas Sobre assistência técnica Teremos como convidado Nosso colega Clóvis Gilguen Fritz da Silva E o tema é Assistência técnica Habitação de Interesse Social Da ATME Assistência técnica Moradia Econômica Até a lei 11.888 De 2008 Essa é a pauta proposta Pergunto aos colegas Se há alguma dúvida Alguma sugestão Se podemos seguir Com essa alteração Com essas alterações propostas aqui Podemos seguir assim então Então vamos adiante Peço por gentileza O Rodrigo Que coloque na tela Ata Da 55ª Reunião Plenário Ordinária E Em discussão A palavra com o plenário Alguma observação Que possa aperfeiçoar A nossa Ata Dessa nossa reunião Ou alguma correção A ser feita Não? Então podemos considerar Que a ata está refletindo bem As discussões ocorridas Naquela reunião Então Por favor Pode colocar Desculpe Wellington Wellington Colega Wellington Bom dia a todos Eu não sei se Eu acho que eu não recebi Aqui Eu não estou vendo aqui No Dropbox A ata Eu não achei a ata No Dropbox Não sei se alguém Foi só comigo Alguém recebeu Pode por favor Alguém Da área técnica Verificar Tem alguém da técnica Aqui? Não Outras pessoas receberam Não sei Ou da No final da manhã Tem a falta especial Bom, então vamos fazer o seguinte Logo Ou no início da tarde Ou logo após as comunicações Nós voltamos a esse item Então, está bem? Enquanto isso Eu peço que verifiquem A ata para o colega Já viu Está certo Então Vamos Vamos suspender E veremos Ou no final da manhã Ou no início da tarde Seguimos então As comunicações Iniciando Colega Andréia Bom dia Iniciando pela coordenação Do colegiado de entidade De arquitetura e urbanismo Por favor, Andréia Como nós teremos o convidado Para fazer essa pauta livre Sobre assistência técnica Seria muito bom Se nós conseguíssemos Encerrar os relatos Das comissões E etc Até 10h30 No máximo 15h para as 11h Para termos um bom tempo Para o Clóvis Fazer uma breve apresentação E depois Os colegas conselheiros Discutirmos O assunto Então vamos tentar Fazer os relatos Nos cinco minutos Mas naturalmente Havendo necessidade Se prorroga Por mais cinco Por favor, Andréia O microfone aqui O primeiro microfone Aqui da mesa Não está funcionando É bom ver se tem Algum mau contato Andréia vai usar o outro Por favor, Andréia Mas então Iniciar justificando A minha ausência Da plenária passada Eu fui representada Pela arquiteta e urbanista Miriam Ador Presidente da Asbeia Porque estava participando De uma conferência internacional De ensino Da comunidade europeia Representando a Asbeia Mas tenho certeza Que fui muito bem representada Aqui pela minha colega Pela Miriam Logo depois da plenária De vocês Em junho Nós tivemos A nossa reunião do CEAL Ela aconteceu nos dias 23 e 24 de junho Todas as entidades Estiveram presentes Algumas Com Os seus suplentes E não com os titulares E nessa reunião A gente Especialmente Se dedicou A organização Do seminário Do CEAL Do CAU-BR Que havia sido decidido Que este ano Seria um seminário Que integrasse Ensino, formação E exercício profissional E decidiu-se Pela temática De novas tecnologias Com o título Ainda em estudo Atualmente o mais votado É o Aprendendo com o Futuro A intenção é trabalhar Com novas tecnologias Não apenas as digitais Mas novas tecnologias Como um todo Conversou-se sobre a localização Do evento Pensou-se em São Paulo Mas agora Praticamente decidido Que será em Brasília No segundo semestre Desse ano Iniciamos Com uma primeira data Final de setembro Mas agora Pensando no tempo Que nós temos Para a organização Levá-lo para outubro No dia Vim Bom Terceira semana De outubro Ainda decidir Se numa Quarta ou numa quinta-feira Dependendo Da disponibilidade De lugar Muito provavelmente Nas instalações Da UNB Acredito Mas ainda não é Definido Mas vocês saberão A tempo Temos alguns Indicados Para participar A ideia É que o seminário Tem um formato Parecido Com o seminário De concursos Que aconteceu em São Paulo Em novembro Outubro do ano passado Um seminário De um dia Pela manhã E pela tarde Mas oportunamente Vocês terão Um retorno Além disso Conversamos Sobre a tabela De honorários Sobre Os ajustes Que precisam Ser feitos E os que já Foram feitos E a expectativa De tempo Dentro Do corpo técnico Disponível Que nós temos Sem que isso Implique Em maiores Despesas E a ideia É Aparar As arestas Necessárias Para que se realize Um seminário Solicitado Com a Caixa Econômica Federal Acho que para nós Seria muito importante Que essa tabela Estivesse Não vou dizer concluída Porque esse tipo de trabalho Talvez a gente não conclua nunca Porque sempre tem algo A aprimorar Mas sem falhas Que nos exponham Para a apresentação Desse seminário Então a ideia É que esse seminário Também aconteça Nesse segundo semestre É uma iniciativa Da Caixa E vamos ver Como é que a gente Consegue Se organizar A nossa Próxima reunião A previsão Dela É Posterior A próxima plenária Então nós nos encontramos Ainda aqui Mais uma vez E é esse o relato do SEAL Obrigada Obrigado Colega Andréa Então na sequência Vamos A ouvidoria geral Convido o colega Roberto Simon Para Sua participação Por favor Simon Alô 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 Aqui eu peço O pessoal do som Para ver aqui Os dois primeiros Não estão funcionando Os dois primeiros Microfones Dessa mesa Agora parece que voltou O terceiro já está? O segundo está? Está? Parece que sim Agora sim Está Bom dia a todos Colegas Do Brasil A ouvidoria Nesse momento Presidente Conselheiros Ela vai Atravessa um momento Novo Esse momento Novo Diz respeito Após instalarmos Os nossos sistemas De controle De organização Das demandas Que partem De várias De várias Origens Do país É organizar Esse sistema Em todo O país E criar Uma conexão Entre Entre O A nossa base De informações Que a gente chama De rede de conhecimento Essa rede De conhecimento Ela tinha Um papel Quando nós Lançamos a ideia No CSC Ela Ela deveria Talvez hoje Estar muito mais avançada Naquela ocasião Por questão Até de custos Houve um encurtamento E nós estamos Hoje fazendo Uma espécie De caminhada Junto aos estados Do Brasil Pela adesão E a introdução Do CRM Aqueles termos bacanas CRM Workflow BI E etc Para que todos Tenham a mesma informação Todos têm a mesma informação Não obstante isso O problema O problema que se sente Hoje É de que os estados Nem sempre Ainda Respondem Da mesma forma As demandas Que são Que lhes chegam E aí Eu incluo Inclusive A ouvidoria Que nós temos Hoje em oito estados Da federação Então Nesse sentido Nós estamos Elaborando Um manual Que pode ser Um manual De boas práticas Pode ser Um manual De serviços Ou até carta De serviços Em algum Como alguns Gostam mais De chamar Isso aí Obviamente Vai envolver Scripts Tutoriais Frequent As questions E outras Situações Pertinentes Mas conseguimos Avançar demais Na velocidade De atendimento Aos arquitetos Ainda não Como gostaríamos Mas avançamos muito Por quê? Porque houve Uma colaboração Intensa Tanto do gabinete Quanto das comissões Que tem recebido E sido ágeis Para nos devolver Esses questionamentos Essas respostas E também Os demais setores Internos do conselho Agora A conexão Terá que ser feita Nos estados E é esse Talvez o maior desafio Para o momento Diagnosticamos Os canais Então hoje Nós já estamos Conectados com Facebook Imprensa Rede social Todas essas coisas Home page Ouvidoria Tudo está conectado A esse sistema único Portanto Há um controle maior Da informação E ao mesmo tempo Agora Construindo esse projeto Que nós entendemos Ser muito importante E que deve Logo em breve Culminar com a conexão Definitiva com o SICAL Isso significa Que a interação Se completou O que era Um ser isolado Como ouvidoria Ele se vinculou A RIA Que se vinculou Ao teleatendimento Qualificado Aos estados E agora Fazendo a volta Fechamos com o SICAL Com a segurança Mas também canais De ajuda Final aos usuários Eu acho que esse É o mais importante Eu cheguei a cogitar Aqui Numa das plenárias Passadas Em que a gente Tem uma hipoteca social A gente tem que devolver Mais e mais O que recebe Dos colegas arquitetos Em forma De serviços E temos feito isso Isso me deixa Muito contente Presidente Acho que nós Podemos melhorar Estamos implantando Agora Mais recentemente Deve ter iniciado Eu comentei isso No conselho de diretor Ontem Nós estávamos Praticamente Entrando no ar Com o chat E ele está funcionando Já a partir de hoje Tem que haver Uma pequena verificação Lá no nosso TAC Para ver se todas as baias Todas as estações Já estão atendendo Mas deve aumentar A dinâmica Porque a pessoa Já pode estar atendendo Por telefone E por chat Então isso deve aumentar A nossa vitalidade Dentro do nosso atendimento E obviamente Como comentei ontem Também um dos desafios Seríamos chegar Ao WhatsApp Para fazer As informações Sequenciadas De andamento De processo É mais ou menos Isso que eu tinha Para informar Obrigado 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 colega Roberto Simón Vamos agora Aos relatos Das comissões Iniciando pelas Comissões especiais Eu convido O colega Luiz Afonso Da comissão De eleitoral nacional Para fazer o seu relato Por favor Luiz Afonso Bom dia Bom dia a todos Colega Presidente A comissão Ela está O cronograma dela Está dentro Do que nós planejamos O regimento Está em consulta pública Nós estamos Agora na próxima reunião Vamos analisar As contribuições Que vieram dos Caos E dos Arquitetos do Brasil Para a gente fazer Os ajustes E depois Tentar levar Para o plenário No máximo Até setembro Para a aprovação Do regimento Para ver se não se muda Mais o regimento Eu acho que é isso Se alguém da comissão O G-Line Fernando tiver alguma Aí tiver algum informe A mais Pode fazer Obrigado Obrigado Luiz Afonso Na sequência Eu convido O colega Sanderland Da comissão De política profissional Por favor Sanderland Bom dia Obrigado Bom dia Presidente Eu queria só Passar As ações Da CPP E Praticamente Estou Começando Praticamente Comecei agora No mês passado Com a visita Em Salvador Como coordenador Da CPP Visitando Os trabalhos De artes De assistência técnica De habitação De interesse social E residência técnica Na Ufiba E teve as reuniões Da CPP Foi muito importante Para a gente Ter uma visão Como A assistência técnica Tem o poder De transformação social De qualidade de vida Nas nossas cidades E nós Como um conselho De arquitetura A gente tem que estar Bastante presente Nessa situação De que A assistência técnica A população A própria população Veja os arquitetos Como Um profissional Essencial Necessário Não só Na camada De população Com alta renda Mas Baixa renda Também Isso foi muito importante Informar que 2 de agosto Nós teremos A nossa reunião Em Campo Grande 9 de setembro Foi deliberada O seminário Em Belém Da CPP Também com o assunto Da assistência técnica E valorização profissional E Falar também Que a gente Deliberou Também A representante André Vilela Que eu acho Importante Até conversando Com o presidente Haroldo Da importância Da CPP Ter esse diálogo Mais próximo Que tem muitas Coisas Que são Que a gente Podia estar Trabalhando De forma conjunta A questão Da valorização Do profissional Arquiteto E urbanista Que às vezes Vocês tem uma visão Diferente A gente tem outra visão E por isso Que já existe Até no planejamento A gente está Participando Na reunião Junto com vocês Para ver O que a gente Pode estar Trocando de ideia Para praticamente No próximo ano A gente trazendo Melhores ideias E agir de forma conjunta Tanto a UCEAL Como a CPP E o CAL E também Agradecer a presença Do Clóvis E o Genfriz Que está aí Que eu acho Que vai ser muito bom Ouvir Todas as suas informações Vai agradecer muito A CPP E eu acho Que aqui Todos os conselheiros Sobre a assistência técnica E eu queria também Falar que Quando tiver Um momento De deliberação Da importância Da destinação De recursos No plano de ação De 2017 A gente vai olhar Com bastante carinho Na inserção De todos os CAUS UF Porque o CALBR Já está fazendo Sua parte Com o trabalho De patrocínio Da assistência técnica E os CAUS UF Também não pode Estar ficando de fora Em relação a isso daí Então a gente vai olhar Com bastante carinho Para que Que os arquitetos Comecem a vencer As barreiras Não ter mais aquela visão Elitista E começar a ter uma visão Mais social E de transformação Na nossa sociedade brasileira É isso Obrigado Com o colega Sanderland Convido a colega Lana Jubé Para fazer o relato Da comissão de Político Urbano e Ambiental Bom dia Lana Por favor Bom dia a todos Bom A comissão de Político Urbano e Ambiental Este mês Se reuniu Nos dias 5 e 6 Em Palmas No Tocantins Onde no primeiro dia Nós ao chegarmos Já tivemos um encontro Com a vice-governadora Do Estado No Palácio Com a Cláudia Lelis E com alguns assessores O Adão Teodoro Maia Que é secretário Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos E o superintendente Do grupo de gestor O grupo gestor Que é o Valfredo Antunes Que é um dos autores Do projeto de Palmas E o vice-presidente Do Instituto de Natureza Do Tocantins Edson Cabral Foi uma discussão Bastante interessante Nós ficamos Logo na sequência Nós tivemos Uma mesa redonda Do primeiro seminário De Política Urbana e Ambiental Do CAL Tocantins Onde a gente debateu A questão Deste projeto urbano E dessa urbanização Nós ficamos Extremamente Impressionados Com o Tocantins É uma cidade Projetada Para um milhão e meio De habitantes Consta hoje Apenas 280 mil habitantes E está falando Em expansão urbana Você tem uma ocupação Que não chega A 20% do território Com uma Ocupação Extremamente espraiada Uma cidade Uma cidade Deserta Fantasma Você não vê pessoas A não ser de carro Nas ruas Então é um Quadro urbano Extremamente complicado No dia seguinte Para que Reverta Essa situação De Palmas Então foi uma reunião Extremamente proveitosa Um debate Extremamente enriquecedor E eles Inclusive Estão com todos Os nossos contatos Do conselho Para que a gente Possa estar auxiliando Nesse debate Bom Ainda tivemos No final da tarde Uma reunião Específica Da comissão Para algumas deliberações Entre essas deliberações Eu vou destacar Só as mais importantes Entre elas Foi a revisão Solicitada pelo conselho Através da comissão De finanças Para que a gente Revisse O nosso orçamento E nós fizemos Essa revisão Num orçamento De 600 e poucos reais Eu não me lembro Exatamente quanto Que era o nosso orçamento 600 e poucos mil Nós cortamos 153 mil Então a gente Fez um corte Considerável Acima de 20% Da nossa Daquilo que a gente Tinha previsto Entendendo Essa situação Financeira Que o conselho Tem nesse momento Ainda Deliberamos Porque Nós estamos Com uma série De convites Entre eles Para participar Do arco Amazônia Como A comissão toda E como palestrantes E também Deliberamos A participação Minha Como coordenadora Da comissão No Habitat Onde a gente Está Já Foi feita A inscrição Tanto minha Prévia Tanto minha Como a inscrição Do Fernando Diniz Que é Das políticas Internacionais Para que a gente Possa Levar esse documento E participar Efetivamente Dessa Compreensão De cidade Que passa Essencialmente Nessa contramão Daquilo que a gente Vive em Palmas Da habitação E habitação Com qualidade Habitação Com todo o processo De urbanização Necessário Principalmente Nos itens De acessibilidade Mobilidade E As questões De serviços públicos Saneamento Então Essa urbanização Que obrigatoriamente Tem que passar Por essas coisas E também Pelas questões ambientais Preverbação Do território No sentido De manter O território Realmente Sustentável E habitável Então São essas considerações Se tiver mais Alguém Da comissão Que queira Complementar Colega Luizio Delbrando Alô Bom dia a todos Eu só Gostaria de colocar A importância Realmente De ser I nos locais Nas cidades E o mais interessante É que a gente conseguiu Que o caos Está na mídia Durante três Três Jornais locais Da Globo E isso Leva o caos Num patamar Diferente Se iguala Quase A OAB Isso é um papel Muito importante Porque coloca Para a sociedade Um problema Que está acontecendo E que muitas vezes Não se dão conta E isso Eu parabenizo Todo o CAL Por isso Porque realmente Isso Eu acho que é o papel Do CAL Pugnar pela boa Arquitetura E urbanismo Nós temos Uma responsabilidade Muito grande No que está acontecendo Na cidade Obrigado Obrigado Luiz E aproveito Na fala do Luiz Para cumprimentar Então o CAL Tocantins Pela atuação Expressiva Que sempre tem tido Me recordo Até de uma Divulgação Que nós fizemos Pouco tempo atrás Sobre o uso Do aplicativo Mobiarque Que Faz o CAL Tocantins Contar Com a participação De todos os arquitetos Que tem interesse Em defender a profissão E contribuir Com a fiscalização Do CAL Então peço Que leve os cumprimentos A presidente José Isa Que realmente Tem conduzido Com muita Muita adequação O CAL Tocantins Na sequência Do presidente Lucas Que também fez Uma boa gestão Fundadora Do CAL Tocantins Obrigado Luiz Lana Só tem dois itens Que eu pulei Que são importantes Um Que nós fomos convidados E estamos agendados Já dentro do nosso Orçamento Inclusive Para Também Para uma Reunião E uma visita Ao município De Macapá Onde a gente vai ver A questão das ordens Solas fluviais E principalmente A questão do projeto Minha Casa Minha Vida Nessas áreas de ressaca Do município de Macapá Então no final do mês Nós estaríamos A comissão estará No município de Macapá Para Essa reunião E A gente também Tinha um seminário Agora Com o fórum de presidentes Que por algumas questões Técnicas Não foi possível Não será possível Realizar No final desse mês Então Até por questões De orçamento A gente resolveu Fazê-la Um dia antes Da nossa próxima Plenária De agosto Então Hoje A gente vai estar aqui Tanto com o coordenador Do fórum de presidentes Como os representantes Para que a gente Possa estar Decidindo Essas coisas E Dentro desse corte De orçamento Fazer essa reunião Em Brasília Juntamente Com a nossa próxima reunião Para que a gente Possa finalizar Inclusive Esses documentos Tanto do Habitat Como Que vai Para os Caos Uefs Para Para trabalhar Com os candidatos Tanto a prefeitura Como As câmaras Perfeito Obrigado, Lana Então Convido O coordenador De junto Da comissão De relações Internacionais Colega Geraldine Bom dia Presidente Conselheiros Nossa representante Do CEAL Bom A Cris Se reuniu Na sua 46ª Reunião Ordinária Aqui em Brasília No último dia 6 de julho E nós tratamos De vários temas Alguns deles Estão aqui Na pauta Da nossa reunião De hoje Por exemplo Os acordos De cooperação Em que a CRI Tem se esforçado Em construir Para Possibilitar A mobilidade De profissionais Isso tem sido Muito importante Eu queria Eu queria registrar Isso aqui Aos conselheiros Porque nós recebemos Uma manifestação Do representante Do diretor Da área De serviços Do Ministério Das relações Exteriores Que registrou A importância Do conselho De arquitetura E urbanismo Na construção E na mobilidade De profissionais Respondendo A demandas Da OCDE Que tem colocado O Brasil Como um país Muito restritivo Então no campo Da arquitetura Nós temos Nos diferenciado E isso tem sido Importante No nosso relacionamento Com o Ministério Das relações Exteriores Então nós temos Aqui para essa plenária Alguns acordos Que tratam Basicamente De mobilidade Que seguem O mesmo O mesmo padrão Em que Construímos Os acordos No âmbito Da CIAN Do Mercosul Que como todos Bem sabem É um tema Que já Já vem Se desenvolvendo Há mais de 20 anos E com a presença Do CAL Nos anos Pós 2012 Nós também Respondemos Algumas demandas Do grupo de serviços Do departamento Para o departamento De comércio Norte-americano A pedido Do Ministério De Desenvolvimento E Indústria e Comércio Tivemos uma reunião Com a presença Do nosso Coordenador Fernando Diniz E os representantes Da Secretaria De Comércio E de Serviços Do MIDIC Os nossos Colegas Norte-americanos Têm questionado O setor De comércio Sobre a possibilidade De ampliar As relações Comerciais No campo De serviços Profissionais Com o Brasil Isso agora Está se fortalecendo No âmbito Do Ministério E com uma mudança De direcionamento Colocada pelo Ministro Do atual José Serra Nós também Fizemos um relato Da participação Nessa reunião Com o MIDIC Para os conselheiros E discutimos um pouco Uma manifestação Que foi feita Pelo Banco Mundial E da Secretaria De acompanhamento De acompanhamento Econômico Do Ministério Ao que está acontecendo Para evitar Qualquer dano E qualquer Efeito colateral Para o campo Da arquitetura Também Programamos Uma reunião Que vai acontecer Agora no próximo Dia 22 de agosto Uma reunião Com o pessoal Da Associação Da Agência Brasileira De Exportação Da Apex Junto com a Associação Brasileira De Escritórios De Arquitetura Para construir Um projeto Integrado Conjunto Articulado De forma A poder capacitar Os escritórios De pequeno e médio porte Para desenvolvimento De serviços No exterior Com foco inicial Nos países Do Mercosul Ou seja Precisamos preparar E capacitar Os nossos Para esse cenário De internacionalização Que se apresenta Também fizemos Uma discussão No âmbito Da reprogramação Orçamentária Fizemos cortes De mais de 20% No orçamento Destacando aí Aquelas atividades Em que poderíamos Deixar De fazer Neste momento Mais turbulento Do nosso orçamento Passando isso Para um futuro Um futuro próximo E também Finalizamos o documento Acompanhamos Que o presidente Levou para Portugal Que foi a minuta Do aditivo Do acordo Que nós temos Com a Ordem Dos Arquitetos De Portugal Que foi assinado Na semana passada E também participamos Para finalizar Nosso relato Da reunião Da Cian Que aconteceu Em Buenos Aires Na última sexta-feira Eu estive lá Com o vice-presidente Anderson Foram sete pontos Tratados Na reunião Da Cian Um que trata Do acompanhamento Dos documentos Junto ao grupo De serviços Do Mercosul Um outro ponto Que trata Do posicionamento Junto à União Europeia Sobre a questão Do reconhecimento De títulos Especialmente Diplomados No âmbito Do acordo De Bolonha Que é aquele Três anos Mais dois De formação Que a União Europeia Conhece como Master E que nós conhecemos Como graduação Isso também tem causado Problemas Além dos nossos Egressos brasileiros Que decidem Revalidar o seu diploma Nas universidades Especialmente As portuguesas Agora os colegas Do Paraguai Também estão tendo Problemas E isso passa a ser Uma questão de bloco Não somente Nossa aqui nacional Outros assuntos Que foram tratados Lá fora A possibilidade Do CAO Contribuir Com a construção Dos normativos De acervo técnico No âmbito Do Mercosul Tendo em vista Que a gente tem Um avanço Bastante significativo Nesse campo Com o nosso RRT A construção De centros focais Ou melhor A implementação De centros focais Para os profissionais Que tenham interesse Em exercer O serviço temporário Onde é Quais são os locais Em que eles deverão Procurar a informação Isso é um assunto Que nós vamos ter que tratar Com o Conselho Federal De Engenharia e Agronomia Tendo em vista Que eles também Têm assento Inclusive São os coordenadores Do grupo Do Brasil Na Cian E apresentamos Por fim A nossa proposta De um portal Para os serviços O registro profissional Essa proposta Foi construída Aqui pela equipe De comunicação Sobre a coordenação Da Comissão De Relações Internacionais E ela foi apresentada Lá em Buenos Aires Para os demais países Não somente Para a área de arquitetura Que já tinha conhecimento Mas para as outras áreas Também de engenharia E da agronomia E o Cian Entendeu Que a proposta do CAL É muito boa E que poderia ser Analisada E implementada Também para os outros Países do bloco É isso, presidente Obrigado Colega Geraldine O conselheiro Fernandiniz Pediu aqui Ele me mandou um e-mail ontem Pedindo para registrar A ausência dele Eu já ia me esquecendo Ele está participando De um encontro Da universidade Na cidade de Delft Na Holanda E por isso Que ele não pôde Estar aqui presente Para fazer esse relato Perfeito Temos aqui A colega Rizale Que está Representando Pernambuco Nessa reunião O colega Geraldine Fez o relato Da comissão de relações Muito obrigado Geraldine Então vamos As comissões Ordinárias Iniciando pela Comissão de ética e disciplina Colega Napoleão Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Senhoras e conselheiras Assessores Que o relato Sucinto da comissão Nesses trabalhos Recentes Bom Nós estamos Encaminhando O projeto De consolidação Das resoluções De ética e disciplina O objetivo É chegarmos Na penúltima plenária Desse ano Com a proposta Para aprovação Em plenário Consolidando Todas as resoluções As quatro resoluções Que tratam Do processo ético Numa única resolução Ontem mesmo Houve Ontem E antes De ontem Dois dias O seminário De treinamento Técnico Dos assessores Das comissões De ética Um trabalho Coordenado pelo Conselheiro Luiz Afonso E a nossa Assessoria Jurídica Doutor Eduardo Paz E exatamente Nesse seminário No primeiro dia Foi apresentada Uma minuta Da resolução No estado Que se encontra Para ouvirmos Contribuições Dos estaduais Sobre Essa consolidação Esse trabalho Continua E Isso tem Cumprido Mais ou menos O nosso calendário Dentro do cronograma Isso vai ser resolvido Ainda esse ano Bom Outro assunto A proposta Que vem agora Ao plenário Nessa plenária De uma Resolução Que trata Do desagravo Ela já foi lida E agora Ela será Aliás Ela vai ser lida Em plenário Na verdade A votação Seria para a próxima plenária Essa seria Segundo o regimento De leitura Da proposta E inclusive Das contribuições Que os conselheiros Possam fazer A essa resolução Da nota de desagravo Outra Outro projeto Em andamento É exatamente A elaboração Dos comentários Sobre o Código de Ética O Código de Ética Comentado Esse trabalho Tem sido realizado Através Do nosso consultor O colega João Honório De Melo Em discussão Com a comissão E ele vai Cumprindo Digamos assim O cronograma Também E As contribuições Algumas foram feitas Por alguns colegas Conselheiros Estaduais também E a gente Pretende Também Para o final do ano Temos esses comentários Realizados Todos E Há também Nosso planejamento Uma reunião Extraordinária Da comissão Que vai tratar Assim Digamos Com o consultor Da formatação Final Da proposta Então Essa Proposta Também É um projeto Que está Em andamento Um outro assunto Que foi uma demanda Que surgiu Das comissões Estaduais Particularmente Do Conselho De Pernambuco É a questão Do Código De Conduta Que se refere Aos profissionais Arquitetos Conselheiros E assessores Dos estaduais E do CalBR Em relação Ao relacionamento Interpessoal Essa tarefa Está a cargo Da COA Mas Houve uma proposta Da comissão E acatada Pela coordenadora Da comissão De organização Administração Que a sede Vai passar Então Digamos assim As informações A respeito Do Código de Ética Que tratam Dessa questão Como é que A gente pode Colaborar E nós ficamos Então De fazer Esse trabalho De colaboração Está encaminhado Também assim Bom Estamos trazendo Para essa Estamos trazendo Para esse plenário Alguns processos Para que sejam Deliberados aqui Em grau de recurso Quatro Um, dois, três Três processos Três processos Que foram relatados Por conselheiro Da comissão Conselheiro Clínio Que no caso Aqui é substituído Pelo conselheiro Anderson Suplente Conselheira Lana Conselheira Cássia Abdala Então Esses Processos Serão relatados Ainda nessa plenária E foram distribuídos Mais três processos Três processos Foram distribuídos Um processo De origem De São Paulo Que trata De uma questão Muito grave Por sinal Só adiantando Um processo Muito complexo Está com Conselheiro Clênio Plauto Conselheiro Renato Nunes Também Um processo Do Rio de Janeiro E um outro processo Está com Conselho Luiz Afonso Isso foi distribuído Na última sessão Da nossa Reunião ordinária Pronto Fizemos a reprogramação Orçamentária Nossa proposta De redução De custos Colaborando Com a reprogramação Orçamentária Nós chegamos A uma redução De cerca De 30% Dos nossos Despesas Previstas No sentido De evitar Digamos assim Extrapolarmos A meta Um outro assunto Final É o nosso Seminário Regional Da região sul Que vai acontecer Em Curitiba Esse seminário Nosso é previsto Para quinta E sexta-feira E é um seminário Pela primeira vez Um seminário conjunto Também com a CEP Porque o assunto Tema É o direito autoral Então esse seminário Direito autoral Vai tratar Tanto do ponto de vista Da legalidade Quer dizer Que a CEP Que vai tratar Vai coordenar Essa atividade Que diz respeito A resolução De direito autoral Enfim E O nosso módulo Que seria Na sexta-feira Seria a respeito Das implicações Do Código de Ética Sobre direito autoral Que inclui Uma das questões Centrais É a questão Do plágio Mas também Não só Então Nós selecionamos Algumas regras Do Código de Ética Que tratam do assunto E vamos tentar Estabelecer Assim Um Entendimento Geral Sobre a condução Desses processos Temos muitos processos Hoje nos estaduais Que tratam desse tema Existem problemas Assim De interpretação Porque a situação Muitas vezes É um tanto vaga Então a gente Pretende aprofundar Esse debate Para afirmarmos Assim Um entendimento Geral Sobre o problema É isso Presidente Obrigado Colega Napoleão Na sequência A comissão De ensino e formação Convido o colega Geraldine Por gentileza Geraldine Bom Colegas Sobre as atividades Recentes Da comissão De ensino Nós tivemos A última reunião No dia 7 e 8 De julho E temos A nossa próxima Programada Para os dias 28 e 29 De julho Nós vamos antecipar A nossa reunião De agosto E ela vai se realizar Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Porque nós faremos Uma reunião Com representantes Da comissão De ensino Lá do Rio Grande do Sul E das escolas Do estado Para tratarmos Da questão Da regulamentação Das atividades Dos escritórios Modelo Dos laboratórios Das instituições Ou seja Regulamentar O que é extensão Em arquitetura E urbanismo Porque há um novo Normativo Do Ministério Do Ministério De Educação Que determina Que 10% Da carga horária Seja aplicada Em extensão Então nós temos Isso no nosso Próximo ponto De pauta E como o Rio Grande do Sul Já tem diversas Experiências Historicamente Nesse campo Nós vamos discutir E conhecer um pouco mais Na nossa reunião Do dia 7 Nós tivemos Durante o período Da manhã Uma visita A Secretaria De Regulação Do MEC Então os membros Da comissão Quase toda A comissão Esteve lá Nós nos reunimos Com o novo Secretário O Romão Da Diretoria De Regulação Que é aquela Diretoria Que recebe As manifestações Técnicas Que o CAL envia Mensalmente Sobre as autorizações Renovações De reconhecimento E reconhecimento De cursos O novo secretário Não conhecia O trabalho Do CAL Nós levamos A ele Os produtos Das manifestações Técnicas Incluindo Os cartogramas As análises Territoriais Usando Todas as informações Que nós temos Disponíveis No sistema No IGEL E também No SICAL E isso foi Muito elogiado Pelo Ministério O que abriu A possibilidade De uma reunião Técnica Para acontecer Agora em agosto Com a equipe Da diretoria De regulação Para ver Como nós podemos Fazer Para aprofundar Os trabalhos Do CAL E dar mais Subsídios Para o MEC Na perspectiva Da restrição Da oferta De cursos Do país Nós temos Um número Bastante expressivo De cursos Em funcionamento Ainda que isso Não tenha Se refletido Atualmente Na oferta De Vamos dizer assim No número De estudantes Por conta Dos cortes Nos financiamentos Estudantil Tipo Fies E ProUni Então Há uma Retração Nas matrículas Em todo o ensino superior No país O que obviamente Também vai se refletir Daqui a Quatro Cinco anos No número De registros Profissionais Aqui no conselho Então nós tivemos Essa reunião Foi muito proveitosa E que abriu Mais possibilidades Com o MEC Também discutimos A questão Do relatório técnico Do nosso Especialista Consultor Wilson Ribeiro Do Santo Júnior Que apresentou O último Dos relatórios Da consultoria Que contratamos Para nos ajudar A estruturar O projeto De acreditação De cursos Esse é um projeto Que a Comissão Já faz tempo Que ele está Pautado na comissão E nós estamos agora Nos finalmentes Para colocar Para funcionar Um sistema De acreditação De cursos Para a área De arquitetura E urbanismo Nos modos Que já existe O da OIA E o do sistema ArcoSul Em funcionamento No Mercosul Esse assunto Também será objeto De apreciação Aqui no plenário Que nós enviaremos Em breve Uma resolução Para estruturar Melhor A nossa área Educacional Dentro do conselho De forma Que a gente possa Num futuro Já em 2017 Outorgar Uma espécie De silo De qualidade Para os cursos Que nós entendemos Que tem qualidade Nós também tratamos Da revisão Da resolução De cadastro E de registro De cursos De cadastro De cursos E registro De profissionais Discutimos Uma pauta conjunta Sobre a questão Da residência Em arquitetura E urbanismo E decidimos Criar um pequeno grupo Com representantes Também Da CEF Que é o Fernando Diniz E a conselheira Cássia Que vão Tratar um pouco Mais desse tema Vão detalhar Esse tema Para o retorno Às comissões E também A rotina Da comissão De tempestividade De cursos Resposta De e-mails E mensagens Encaminhadas Pelas comissões De ensino Nos estados E por fim A nossa reprogramação Orçamentária Que também contou Com um corte Bastante significativo Por volta Dos 20% É isso Senhor presidente Obrigado Colega Geraldine Eu convido O colega Hugo Seguch Para o relato Da comissão De exercício profissional Por favor Hugo Bom dia Bom dia Colegas Agradeço A manifestação De carinho Pelo meu aniversário Ontem Bem pessoal Na nossa comissão Nós temos como Planejado Revisar Várias resoluções Estamos encaminhando Sendo que Uma delas Direitos autorais Nós faremos Conjuntamente Com a sede Um seminário De direitos autorais Em Curitiba Também Faremos uma reunião Em conjunto Com a COA Para definir Sobre a carteira De identificação Profissional E Sobre as resoluções Que nós estamos fazendo As revisões Encontramos Bastante Inconsistências Coisas boas Situações Em que a gente Precisa Ajustar Com o SICAL E brevemente Traremos aqui Para apreciação De todos Presidente Colegas São Os fatos Relevantes Que nós temos Da nossa comissão Para relatar Nessa reunião Obrigado Colega Hugo E aproveito Para cumprimentá-lo Então pelo aniversário Ontem Parabéns Sucesso Felicidades Aqui Nosso aplauso Aqui Para Parabéns Convido a colega Gislaine Saibro Para o relato Da comissão De organização E administração Por favor Gislaine Que vai precisar De um pouco mais De tempo Em função Dos temas Da comissão Bom dia a todos Colega Eu já pedi ao presidente Licença Para me estender Um pouquinho No tempo Nós preferimos Trazer um trabalho Na forma de relato E não Na forma de apresentação Ou seja Inserindo na pauta Rapidamente Eu vou destacar Apenas O que Temos aí De mais Relevante Na nossa comissão Em pauta A previsão De encaminhar O primeiro texto Do regimento Geral Em agosto Para o conselho Diretor Fazer um primeiro Debate com o conselho Diretor Depois Nós temos Em 30 de agosto O segundo encontro Da COA Onde nós vamos Destacar alguns itens Que consideramos Polêmicos Para debate Com os colegas Dos outros estados Que essa pauta Do encontro Vai contar Com uma discussão Sobre o regimento Geral Nesses pontos polêmicos Conforme eu estou Comentando Vamos ter alguma coisa Sobre o gesto público Sobre o portal Da transparência E sobre o CSC Essa é a pauta Desse encontro Agora No dia 9 de agosto A COA Através De sua coordenação Vai apresentar O CSC No plenário Do Rio Grande do Sul Esse é o início De um trabalho Que nós estamos Buscando desenvolver No intuito De dar conhecimento Maior Ao que é O que faz O CSC Tanto aos Colegas Conselheiros Como aos Presidentes De uma maneira Geral Pretendemos Então ter Uma apresentação Piloto E se tudo Correr de acordo Como a gente Está imaginando Depois talvez Levar Alguns outros lugares E a plenária Ampliada Aqui Que vai acontecer Em setembro Agosto Também Enfim A nossa ideia É Com esse Trabalho Dar o maior Conhecimento Aos colegas Para um debate Que a gente Vai ter em breve Que é Uma eventual Troca De formato Do que Hoje é O colegiado De compartilhamento Do CAL Compartilhamento De serviços Que é o CSC Para um Outro tipo De organização E também Para inserir Paralelamente O debate No GESPÚBLICA Que vai suprir Em princípio Algumas das demandas Que o CSC Não tem condições Hoje De cumprir Então Eu vou pedir Rapidamente Para colocar ali Na tela O que nós Trouxemos aos senhores E pedimos atenção Porque diz respeito Ao que vem sendo Tratado Nos estados E é o que a COA Chama de monitoramento Institucional Os colegas já conhecem Esse termo A gente já vem fazendo Esse trabalho Há algum tempo Iniciamos Buscando O que estava sendo Divulgado nos sites Com o portal Da transparência Nós Hoje Atuamos com o portal E não com os estados Nesse item E Justamente Em função Desse trabalho Do portal Nós começamos A verificar Não O que está Não A A obrigatoriedade Da publicação De todos os documentos Nos sites Mas o que está publicado E é isso que nós Trazemos para os colegas Hoje A nossa preocupação Hoje vai além Do que Que a gente Tem obrigação De publicar Mas os documentos Publicados E é isso que a gente Está trazendo Por favor Pode passar Eu não sei se é o Rodrigo Rapidamente Os regimentos Pode passar Eu vou destacar Ali os que estão Em diligência Bahia Espírito Santo Maranhão Mato Grosso Paraná Pernambuco Rio de Janeiro Rondônia Acertei Sergipe Tocantins E o Calde São Paulo Que está na comissão Mas está em discussão Porque o próprio Calde São Paulo Hoje já está mudando O seu regimento Independente do trabalho Que a gente está fazendo Aqui na COA Pode passar Por favor Agora é o que interessa Essa apresentação Regimentos homologados E publicados De acordo com O aprovado Pelo plenário Do CalBR Nós temos ali Acre Amazonas Mato Grosso do Sul Minas Piauí Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Roraima Santa Catarina Goiás E Pará Regimentos homologados Publicados Em desacordo Com o aprovado No plenário Do Caldo Rio Grande do Sul Cala Lagoas Amapá Ceará Distrito Federal E Paraíba Regimentos não homologados E publicados Nos sites Bahia Espírito Santo Mato Grosso Paraná Pernambuco Rio de Janeiro Roraima Sergipe Tocantins Rondônia Sergipe Tocantins São Paulo E o regimento Não homologado E não publicado Do Maranhão Pode passar Por favor Regimentos internos Homologados Pelo CalBR Com relação Aos regimentos Publicados Nos sites Pode passar Por favor Cala Lagoas Grande parte Do texto Não está de acordo Com o homologado Ou seja Houveram alterações Do documento Cal Amapá Supressão De texto De parágrafo Que causa Prejuízo Diferente Do homologado Cal Ceará Numeração De artigos Alterada Diferente Do homologado Cal DF Artigo repetido E parágrafos Não publicados Diferente Do homologado Cal Paraíba Inclusão E alteração De trechos De artigos Não homologados Composição Das comissões Esse é um outro tema Que nós também Viemos tratando Há algum tempo E que segue Com as mesmas questões Que nós já destacamos Desde o início Pode passar Por favor No regimento geral Diz que as comissões Ordinárias Serão constituídas Por cinco conselheiros Eleitos pelo plenário Na primeira sessão Do ano E a comissão Pode incluir Um conselheiro Titular Na condição De membro Convidado Temporário As comissões especiais Serão constituídas Por um mínimo De treze E um máximo De cinco Conselheiros Serão eleitos Pelo plenário O membro Da comissão Será substitu Na sua ausência Pelo seu suplente A competência Do presidente Dispõe sobre Competência Do presidente E não prevê A participação Dele Em comissões Agora O quadro Que nós Conseguimos apurar Através Do que está Publicado Nos sites No Cal Alagoas Suplente De conselheiro É membro Titular E coordenador Adjunto De grupo De trabalho No Cal Amapá Um único Conselheiro Como membro De uma comissão Especial No Cal Amazonas Suplente De conselheiro É membro É membro Titular De comissão Ordinária Pode passar Cal Bahia O presidente É membro Titular De comissão Ordinária No Cal Ceará Suplente De conselheiro É membro Suplente De comissão Ordinária Especial Suplente De conselheiro Como coordenador Adjunto De comissão Ordinária E o presidente É membro E coordenador De comissão Especial E temporária Cal Goiás Suplente De conselheiro É membro Titular De comissão Temporária Suplente De conselheiro É coordenador De comissão Temporária Eu não vou ler Todos Colegas Eu vou passar Rapidamente Maranhão Ali tem uma série De questões Também Minas Gerais O presidente É membro Titular E coordenador De comissão Ordinária No Pará Suplente De conselheiro É membro De comissão Pode passar Por favor Paraíba Suplente De conselheiro Também atuando Em comissões No Paraná O presidente É membro Titular E coordenador De comissão Ordinária No Cal Pernambuco Suplente De conselheiro Atuando em comissões Pode passar Por favor Rio de Janeiro Suplente De conselheiro Também atuando No Rio Grande do Norte O presidente É membro Titular E coordenador De comissão Ordinária Especial Em Roraima O suplente De conselheiro Membro titular De comissão Especial Pode passar São Paulo Também A gente tem Uma instituição De membro Substituto Que não existe Em regimentos Em Sergipe Em Sergipe Suplente Conselheiro Atuando Servidor Membro Convidado Permanente De comissão Especial Calto Cantinho Suplentes Atuando Conselheiro Titular Membro Suplente Em comissão Pode passar Por favor Bem Esse levantamento Que nós fizemos Que é parte disso Que nós chamamos De monitoramento Agora vai ser motivo De uma deliberação De comissão E nós vamos Então oficiar Todos esses caos Por meio da presidência Naturalmente Para que regularizem A situação Tanto da publicação Nos seus sites Dos regimentos Quanto da questão Da composição Das comissões Era isso Que nós tínhamos Para hoje Colegas Obrigada Obrigado Colegas E cumprimento Pelo trabalho Extenso Tem mais? Me perdoe Por favor Estava preocupada Com o tempo E cometi Uma injustiça Eu quero agradecer Os colegas Da comissão Primeiramente Pela dedicação A todo esse trabalho De monitoramento Que a gente Vem mapeando E buscando Mas quero agradecer Em especial A nossa equipe Da COA Os nossos assessores Que é o Rodrigo E a Luciana Mamed Que tem sido Incansáveis Nessa pesquisa E na seriedade Com que levam Todo esse trabalho De assessoria E a COA Obrigado Obrigado Para concluir As comissões ordinárias Eu convido O colega Anderson Para a comissão Desculpe Colega Fábio Galiza Bom dia Bom dia a todos Comissões As comissões Que estão publicadas Se lá na comissão Está publicado Que é um conselheiro Suplente É isso que nós Estamos trazendo Se ele por acaso Está na titularidade Não poderia estar publicado Que ele é suplente Ele teria que estar Na condição de titular Então o que a gente Está trazendo aqui É o que está publicado Presidente Fernando Costa Se foi através Do site Então a gente Precisa corrigir O site Realmente a Presidente do CAO Estava na coordenação Da comissão E compondo comissão E isso já foi alterado Lá no caso Do governo norte Então é só Vou chamar a atenção Para corrigir também No site Porque de fato Já não tem essa situação Ótimo Obrigado Obrigado Então para concluir O relato das comissões ordinárias Eu convido aqui o colega Anderson Fiorete Menezes Para a comissão de planejamento e finanças Por favor Anderson Bem, bom dia a todos Colegas Funcionários da casa Os colegas que nos assistem Presidente A comissão Esteve reunida Nos últimos 12 e 13 Do mês de julho Tivemos uma pauta Extensa Dentre os pontos Que nós Fizemos A análise Estão Uma análise preliminar Sobre a reprogramação Em 2016 Dos recursos que foram Avaliados pelas comissões Pelas áreas internas Do conselho Para nós atingirmos A nossa necessidade De redução do orçamento Conforme foi apresentado Nas diretrizes Avaliamos também A última Fizemos a última análise Com relação A resolução das anuidades A negociação de débito Que já havia Comentado com os senhores aqui E muito provavelmente Virá plenário Na nossa próxima reunião Tivemos análise Lá da prestação de contas Do CAL Amapá e do CAL Sergipe Que ficaram Sobre estradas Conforme a nossa apresentação Do último processo De prestação de contas E também A apresentação Da nossa gerência técnica Com relação Às análises Da prestação de contas Trimestral Dos CALOS UF E como ponto De pauta principal Que nos tomou Mais tempo Foi a análise As diretrizes Para a elaboração Do plano de orçamento 2017 Que virá plenário Nesta No dia de hoje Ou amanhã Não é, presidente E deste ponto Samir Eu já gostaria De adiantar Que a comissão Analisou E acatou A proposta Feita pela CPP Com relação A inclusão No orçamento 2017 De todos os conselhos Estaduais Inclusive do BR Da destinação Caro Clóvis De 2% Do orçamento De no mínimo 2% do orçamento Para as atividades De assistência técnica Então Se aprovarmos Esse plano de ação A proposta Da CPFI Que traz ao plenário Acatando a sugestão Da CPT Teremos aplicação De no mínimo 2% Do orçamento Do CAL BR Dos estados Para assistência técnica Senhor presidente Foi essa a nossa discussão Com breve relato E vamos ao plenário Obrigado Obrigado Colega Anderson E assim Concluímos Então o relato Das comissões especiais E ordinárias Do relato Do presidente Que tem distribuído Como sempre Semanalmente Para os colegas Conselheiros Vou destacar Aqui apenas O ponto Que foi citado Aqui pelo colega Geraldine Da representação Do CAL Brasil Na semana passada No congresso português De arquitetos Realizado em Viseu Uma pequena cidade Próxima A Lisboa Uma cidade De 100 mil habitantes Nós fomos a convite Do CAL Da Ordem dos Arquitetos De Portugal Com uma solicitação Específica De fazermos Uma apresentação Uma palestra Sobre o sistema De funcionamento Do CAL No Brasil Os sistemas Eletrônicos De monitoramento Essa coisa toda E Assim foi feito Eu fiz uma apresentação Focando mais No centro de serviços Compartilhados Particularmente O CICAL O sistema de informação E comunicação E o Vamos dizer O rebatimento disso No território Por intermédio Do sistema de inteligência Geográfica Que aplicamos E Fiz uma Exposição Sobre como isso Pode ser Utilizado No gerenciamento Da profissão O volume De informações Que hoje nós temos Sobre a prática profissional De um contingente Tão grande De arquitetos 140 mil Quase 138 mil Arquitetos Num país Como o nosso De extensão territorial Tão ampla E Discorri um pouco Sobre o assunto Que foi Extremamente Bem recebido Não falo isso Por Vamos dizer Por nenhum tipo De ufanismo Mas Pela Admiração Que em todo Local Que nós Comparecemos Apresentando Esse sistema Do 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 Sustentação Por Intermédio Do 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 Centro de Serviços Compartilhados, que possibilita que em todo o país, independente também das condições financeiras e culturais dos estados, ter também o mesmo sistema de atendimento. Isso realmente espanta muito os colegas de outros países, mesmo países que têm realidade social e econômica superior à nossa, que se refletiu tanto nos aplausos, no final da palestra, como na plenária final, onde os colegas arquitetos de Portugal, que participavam do Congresso, cobraram insistentemente do nosso amigo João Santa Rita, o presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, a evolução do sistema de gerenciamento da profissão da Ordem, que se espelhasse, aproveitasse o convênio que existe, que nós renovamos lá, o aditivo que nós aprovamos aqui na plenária passada, nós assinamos também em público lá, então os colegas de Portugal cobraram que esse convênio fosse aproveitado para que Portugal absorvesse a ordem absorvesse esse sistema de gerenciamento da profissão que nós implantamos. Então eu divido isso com os colegas, porque, de fato, isso, vamos dizer, já se tornou um pouco o nosso cotidiano, alguns estados não conseguem ainda utilizar corretamente, muito menos entender a largueza, as possibilidades desse sistema e o baixo custo que proporciona a todo o conjunto do CAL, essa socialização desses meios de produção de serviços do CAL, e realmente, vamos dizer, revigora, nos revigora ver que isso que nós construímos diante de uma situação tão complexa como foi a fundação do nosso conselho, quer dizer, com quatro anos e meio, seja, de fato, admirado e respeitado pelo padrão técnico e tudo mais do que nós conseguimos realizar. Então eu cumprimento os colegas conselheiros dessa gestão e da anterior, que realmente é motivo de grande orgulho para nós, isso que nós conseguimos realizar, e estamos evoluindo, estamos desenvolvendo e corrigindo e absorvendo novas sugestões, agregando novos programas, programas, softwares e tudo, como o colega Simão apresentou na apresentação do trabalho da RIA e da Ouvidoria. Então é algo que pode ainda receber muitas melhorias, revelando o padrão elevadíssimo dessa base de trabalho que nós criamos para o nosso conselho. Então eu realmente fiquei muito satisfeito. E fiquei satisfeito também, o outro convidado brasileiro foi o colega Gilson Paranhos, que fez uma, também teve encomendada uma preleção sobre assistência técnica, sobre assistência técnica e os escritórios que ele implantou aqui na Companhia de Habitação de Brasília. Digo isso já antecipando o nosso ponto de pauta em sequência, do colega Clóvis e o Genfritz. Também foi motivo de muito espanto e admiração por parte dos colegas portugueses e espanhóis que estavam presentes também. Espanto pela dimensão da miséria social que nós ainda enfrentamos no Brasil. O Gilson, nos slides que apresentou, pegou uma favela aqui de Brasília, um assentamento subnormal aqui de Brasília, projetou na tela e colocou sobre a imagem aérea da cidade, vamos dizer, o contorno de cidades como Paris, Barcelona, para que eles entendessem a proporção, o tamanho da situação que nós enfrentamos no Brasil e essa luta para que, diante de problemas tão graves, possamos usar os melhores conhecimentos que a nossa profissão detém, através da assistência técnica pública e gratuita. e apresentou lá os primeiros resultados que eles têm conseguido nesse primeiro ano e pouco de gestão. Então, isso é uma situação que não acontece mais em Portugal, não acontece, claro que existe pobreza, mas não existem assentamentos nem de longe perto disso, perto a um vigésimo da dimensão do problema aqui no Brasil, e, pelo contrário, está havendo um superávit habitacional em Portugal hoje, que eles estão destinando aos imigrantes, vamos dizer que fogem dos conflitos, dos conflitos, das guerras que têm acontecido hoje pelo mundo, próximo à Europa. Então, isso também foi objeto de comentários interessados, inclusive de colegas portugueses se apresentando para colaborar, vamos dizer, pela via institucional, não pela via comercial, com esse trabalho em realização aqui no Brasil. Então, é claro que não é prazeroso apresentar a miséria, mas, vamos dizer, houve uma demonstração da seriedade e da luta dos arquitetos brasileiros pela correção dessa situação iníqua, que nos acompanha aí há tantas décadas. Então, era o que eu tinha a relatar aos colegas, e, vamos dizer, estando nesse assunto, eu gostaria de convidar, então, o colega Clóvis Eugen Fritz, aqui para... Não, não precisa, não. Não precisa, não pode. Não, não precisa, não precisa, não precisa. Bom, esse conselho, eu tenho certeza, se sente muito honrado aqui por contar na sua bancada de trabalho nessa data aqui com o companheiro Clóvis e o Genfritz. Creio que todos o conhecem, se não pessoalmente, pelo trabalho que ele desenvolveu ao longo de toda a sua vida, profissional e política. O Clóvis é membro atuante do Instituto de Arquitetos do Brasil e dos sindicatos de arquitetos do Brasil, particularmente do Rio Grande do Sul. Aliás, eu estou vendo aqui que temos a presença do presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, o colega Jefferson Salazar, a quem eu convido que venha ter conosco aqui também, porque eu sei que é um assunto que nós vamos tratar aqui, que é muito caro à federação e aos sindicatos dos estados. Então, o colega Clóvis, a par de ter sido um dos pioneiros, um dos grandes lutadores pela criação do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a partir do Rio Grande do Sul, foi fundador do Sindicato de Arquitetos do Rio Grande do Sul, foi presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, e, a par disso, o Clóvis dedicou sua vida profissional, entre outras coisas, mas especialmente ao atendimento às populações mais sofridas, que vivem com mais dificuldade pelo Brasil, como eu falava agora há pouco. e, vamos dizer, no seu exercício profissional e institucional, já na década de 70, nos anos 70, o Clóvis, como presidente do sindicato, e aliado ao IAB do Rio Grande do Sul e ao CREA do Rio Grande do Sul, implantou um sistema, à época, chamado de Assistência Técnica à Moradia Econômica, o ATME, que tem um livro daquela época, inclusive publicado, com essa experiência exitosa, realizada lá no Rio Grande do Sul, vamos dizer, liderada pelo Clóvis e outros colegas, alguns que não estão mais conosco, e que se prolongou por alguns anos, numa época que não existia, não existia nenhuma legislação, nada disso, existia a determinação dos nossos colegas arquitetos gaúchos, por esse trabalho, não é, Clóvis? E, posteriormente, o Clóvis veio como deputado federal para Brasília e publicou o primeiro projeto de lei tratando da Assistência Técnica, a habitação de interesse social. conduziu, não é, pôs em discussão democraticamente entre as entidades que contribuíram com esse projeto de lei e outros deputados, e, ao final do seu mandato, não por questões pessoais, não se candidatando novamente à Câmara Federal, o Clóvis passou, então, esses documentos todos que ele tratava a pedido dos arquitetos, e por iniciativa dele próprio, passou para o colega Zezel Ribeiro. Eu me lembro que eu estava à mesma mesa, junto com o Clóvis e Zezel, naquele momento em que o Clóvis teve que repassar, encerrando a sua atividade parlamentar, que eu espero ainda retome, brevemente, se possível. e passou para o colega Zezel, que prosseguiu com as discussões e aprovou o que veio a se tornar a Lei 11.888, de 2008, que trata da Assistência Técnica e que nós temos, vamos dizer, na qual nós temos nos baseado para propor aqui o apoio do nosso Conselho a essa luta. Bem, como eu disse no início, particularmente, fico muito honrado, o Clóvis é uma liderança pela qual eu tenho o maior respeito, e fico muito feliz de tê-lo aqui nessa bancada, nesse dia. Passo a palavra, então, ao Clóvis, que vai fazer uma explanação, e, na sequência, pauta livre para nós para discutirmos a Assistência Técnica. Clóvis, muito obrigado. Por favor, à vontade. Obrigado. Colegas, colegas. Lá no Congresso era assim também, mas eu estou desacostumado. só 15 anos depois. Queria dar um bom dia para todos, que eu não cumprimentei todos, mas eu queria agradecer imensamente pelo convite que foi feito, pelo meu guru, Haroldo, e queria dizer que eu já estava um pouquinho cético de tanto tentar, de tanto insistir, fiquei enjoado, não me aguentavam mais, mas eu vejo que está valendo a pena. As coisas mais difíceis são mais demoradas. E, na nossa cultura, e ontem eu tive uma conversa muito esporádica, mas deu para sentir, eu estava junto com o Salazar, acho que o Napoleão, que estava também, Anderson, eu senti, ainda há uma dificuldade grande dos arquitetos serem reconhecidos pelos setores populares. Eles gostam de nós como apoiadores, mas, quando a gente começa a querer centrar algumas questões, ficam dizendo que isso não precisa, não é bem assim, não, o Salazar. mas nós progredimos, porque a simples presença nossa nessa reunião que eu fui ontem, fui até receber uma massagem gostosa lá, não, e acho, assim, que a vida da gente tem isso. Eu, ultimamente, quando eu mando um e-mail, eu boto o Closet 77. É legal, não é? O cara chegar aos 67, como dizia meu pai, brincam, caçou, mas ninguém quer morrer, moço. Então, eu queria agradecer ao Aroldo, inclusive, pelas palavras dele, me elogiando aqui, eu não sou tão assim, não, e queria agradecer aos conselheiros todos, a nossa, quem é a representação do SEAL, não conhecia ainda, a Gislaine, em nome de todos, é a nossa colega do Rio Grande do Sul, o Jefferson, que já assistei, e me disseram, e eu estou esperando que eles venham, o Gilson ia estar aqui. Para mim, a importância é muito grande, se ele não vier, eu vou nele hoje de tarde. Eu costumo dizer que o projeto que nós apelidamos lá, no início de ATME, Assistência Técnica e Moradia Econômica, é uma espécie de projeto da teimosia. Ele foi, nasceu em função de problemas que nós tínhamos, como arquitetos do CREA, enfrentávamos com relação às prefeituras. É um dos aspectos. Depois a gente viu que tinha muito mais coisa, mas a verdade é que as prefeituras tinham lá seu balcão de negociação, e as pessoas chegavam para fazer alguma coisa, você tem que ter projeto, assinatura de um técnico, se não tiver, eu tenho quem faça. E aí vai. Aí o cara pagava três, quatro vezes um serviço que não chegava a receber, porque era só uma questão de formalização, e não de assistência, de projeto, construção, etc. Então, o presidente do CREA, só para recordar rapidamente, era um geólogo. Isso é importante, nada contra os engenheiros. mas o geólogo nos entendeu logo a nossa questão, e o sindicato propôs a existência, então, de uma proposta, de um projeto. E isso aí foi feito lá na década de 70. Esse aqui é o original dos originais. Está amarelado, feio, mas aqui foi colocado tudo que nós estávamos... E eu consegui esse aqui de um colega que guardou carinhosamente. Depois, a gente publicou um livro com o patrocínio do CREA, do Rio Grande do Sul, e com uma reedição, mais tarde, com o patrocínio da Federação, do nosso colega Arruda, que reeditou esse livro. É mais ou menos... Vamos dizer, as bases estão aqui. Bom, Em inúmeras, 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 não é exagero, vezes nós discutimos esse processo. Eu costumo dizer que nós discutimos muito mais do que precisa, porque, às vezes, é aquela coisa, ah, não, mas daqueles 20 que estavam presentes, dois nunca viram. Então, aqueles dois queriam seminários sobre aquilo. Então, pô, vai ler aquilo lá e pronto, pô, não dá para a gente fazer isso. Aí o seminário era no ano seguinte. Então, tudo isso é desgastante. Em 2002, que eu fui para a Câmara, eu era suplente, e fui... Elegeram vários deputados prefeitos, e eu assumi a suplência. Aí eu inscrevi um projeto. Bom, eu queria dizer antes que quem participou efetivamente desse início foi o arquiteto Fayette, o arquiteto Casácia, o Burmeister, que foi presidente da federação também, um advogado de renome lá, Manuela André da Rocha, e a nossa secretária, que era advogada. foi um trabalho dessa equipe. Eu teimei em voltar a esse assunto, porque os colegas já estavam achando que não tinha mais como. E o assunto foi bacana, mas não ia dar. Aí deu a casa de eu poder ir para a Câmara, fiz o projeto, e seis anos depois, na mão do, já do Zezé Ribeiro, nós, quando eu era deputado, tínhamos dois excessos. Um era o ex-prefeito de Niterói, um cara do PDT, nunca me esqueço dele, um cara... Sampaio, os cariocas ali já veem, é, Sampaio, meu conterrâneo. Sampaio era uma figura bacana. Depois, quando o Zezé foi eleito, já tinham quatro, mas, no mínimo, três deles eram... só tinham título, são pessoas que nunca exerceram. Aí, uma tarde de dezembro, desculpe eu entrar nessas coisinhas aí, mas eu acho que... Eu recebi um telefonema de um cara meio rouco. Eu acabei de... Acabei de sancionar a lei dos arquitetos. Aquela lei que vocês ficaram aqui, não param de incomodar a gente, mas é muito boa. Assim como ele fez no cal depois. Aí, presente de Natal, 24 de dezembro. Em 2009, que vem a sequência de 2008, as discussões sobre esse projeto foram muito, muito boas, muito grandes. E aí, depois eu posso, se tiver um tempinho, eu posso mostrar inúmeros documentos que foram produzidos pelos sindicatos, pela federação, pelos IABs, e, mais recentemente, muita coisa com a participação do CALP e dos CAUS. Bom, o que eu vou falar para vocês, eu acho que, não sei, é uma coisa que já é conhecida, mas, como... Eu nunca lidei muito com isso aqui. A gente, quando foi político, a minha ex-mulher diz assim, ah, você não sabe fazer nada, que ela fazia um tudo por ti, as gurias faziam tudo por ti. É verdade, não sei lidar com telefone, as coisas tudo são mais difíceis. Mas aí, a gente fez um trabalhinho aqui com a colaboração lá do IAB, do Sindicato do Rio Grande do Sul, e que eu vou passar rapidamente aí para vocês. E agora... Rodrigo? Ah, deu. Bate. Tinha que ter aumentado a minha lenta. um amigo que disse que foi no ortopedista. Digo, o que foi fazer? Eu fui lá consertar os meus olhos, para aumentar meu braço, para eu poder ler as coisas. E aqui está assim. Mas o Sindicato dos Arquitetos, que foi, na época, o líder dessa coisa, fez um projeto em 1976. Depois... A gente começou com essa ideia da universalização, o programa que a gente... Ih, meu Deus. Eu acho que tem que voltar. Assistência. Não. Está aqui, ó. Eu vou entrar numa aqui, depois eu volto. Mas... Então é o seguinte, eu vou para outra já. Poxa vida. Não. Eu sempre... Como eu disse, a ignorância nasceu e se estacionou aqui. Ele disse que não sabia usar e achou que precisava provar que não sabia usar. Então, vamos lá. Vamos trocar o penbraio. Sim, melhor. Conforme você quiser, você pede para passar. Coloca o slide inicial, o primeiro. Começa por esse daqui. Aqui, o Jorge. Desculpe, esse nem aparece. Não aparece, não? Eu vou entrar direto aqui em uma coisa que não está ali. Ah, tá, vamos ver. É, esse aí. Tá, mas deixa assim... Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos para não perder muito tempo. Aí, a ideia que a gente está defendendo e não está aparecendo ali, uma coisa que é um pouco arrojada e parece até meio... Para quem, pela primeira vez, ouve, acha que é um exagero. Mas, na verdade, nós chamamos isso de SUS da habitação. E ontem, saindo lá daquela nossa reunião, fiquei convencido que tem que ser SUS do urbano, uma coisa assim, para as pessoas não ficarem achando que nós estamos, como a nossa secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, que... Bom, ela não deu força para esse projeto nunca. Não deu. Achou que era coisa corporativa. Tem cabimento isso. Então, os médicos são corporativos, porque tem o SUS. Os advogados não têm coisa que se pense no Brasil que não tenha a divulgacia pública. A área da educação é pública e gratuita, do zero aos 100 anos. Então, por que não pode ter... Para esse quarto elemento, que compõe a vida das pessoas, que é a moradia, a habitação. Então, nós fizemos uma proposta assim, é o SUS da habitação. É um programa perene, contínuo, sistema de atendimento para públicos diversos, adequação à realidade local, não deve ser baseado em captação de recursos, projetos, mas em repasse permanente de fundos públicos. Bom, agora vamos ver se aparecem lá as coisas. O próximo. Bom, isso aí é um princípio que nós todos lutamos por muitos anos. Vamos promover o serviço para quem precisa, atender a demanda onde ela está, sem... Está bom. Custear... Bom... Enfrentar os preconceitos, e tomar a arquitetura como um produto de qualidade de vida. Esse produto está... Mas pode passar? Não sei o que eu dei para ele. Não é isso. Mas aqui já dá para a gente ver um primeiro momento. Nós temos ali iniciativas diversas. Então, programas integrados, grandes intervenções da iniciativa pública. Então, aquilo ali é um amarelo ali, que está mostrando uma intervenção para a Minha Casa Minha Vida. Depois, os programas da Minha Casa Minha Vida, no próximo, eles têm uma inserção profunda em áreas vazias e algumas bem periféricas, como aquela que eu mostrei antes. E, na sequência... Minha... Mais um? Aí mostra que os resultados usuais são a extensão da mancha urbana, falta de participação dos moradores, repetição indiscriminada de soluções, e baixa qualidade arquitetônica e construtiva. Até quando começou a Minha Casa Minha Vida, nós mandamos um documento assinado, à época, pelo Gilson, que era o presidente do IAB, para a presidenta Dilma. Iniciativas que são feitas normalmente são soluções padrão, são remoções e relocações, pouca participação da comunidade. Não é esse aí, é o outro. É o próximo. Está aí. Está completamente... Não dá para entender. É por isso que eu disse, é muito ruim. A verdade é essa. Tem aquelas manchas que eu mostrei antes. E aqui tem um que diz possibilidades novas, que é a lei 11.888. É um antes desse. Esse aí? É esse aí. Aí as setas estão mostrando que não aparece direito no slide. Há as casinhas isoladas lá naquele terreno enorme. São várias e várias casinhas que são sujeitas, são potenciais ao atendimento. Então, isso aí chega numa próxima... Mais uma... Que mostra ali os lugares, já numa escala que mostra cada casinha, onde é possível, quer dizer, é possível em toda parte, mas que entra a assistência técnica naquela casa, naquela família. Bom. Próxima. Como é que podem? Se eu... O pendrive que eu tinha, que eu tirei copia disso aqui. Bom, aí a assistência... A lei 11.888, ela coloca... Eu acho que os colegas conhecem, não vou aqui estar repetindo. Olha aí. E agora voltou. Assistência técnica, pública, gratuita, formação a famílias de baixa renda para projetos de construção de habitação de interesse social. Mas... Esse aí mostra o artigo 4º da lei, onde mostra que podem atuar servidores públicos, equipes organizadas de organizações não governamentais, profissionais inscritos em programa de residência acadêmica, que é uma questão que pode ser bem discutida, e profissionais autônomos, que é o principal da minha proposta, do que a gente está teimando em tentar fazer. É profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente credenciados, selecionados e contratados. E aí mostra que a habitação é um direito à cidade. Produzir habitação para quem? Produzir cidades através da habitação, e não apesar dela. Quer dizer, hoje nós vivemos no apesar dela. e a função social da propriedade. Próxima. Aí, o IAB do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho lá interessante, que espalhou na época das eleições passadas, agora vai espalhar de novo, para os candidatos a prefeitos, um projeto de cidade com 10 pontos, onde um deles vota assim, o oitavo, morar com dignidade é um direito de todos. O processo pegou bem os candidatos a vereador e a prefeito, se interessam em saber melhor o que está escrito ali, o que esses arquitetos estão querendo. Tudo bem. Bom, aí veio o projeto, tem aqui o... Próxima. Próxima. Aí tem morar com dignidade é um direito de todos, que é o que estava escrito naqueles 10 pontos. E aí põe essas coisas que nós já falamos. Próxima. Aí está escrito lá, divulgar e implementar assistência técnica, família de baixa renda, direito, a moradia, direito, assistência de um profissional qualificado. Operacionalizar a lei de assistência à moradia parará, conforme previsto na legislação, garantindo à população serviços profissionais habilitados. Tanto, e isso é importante mesmo, em novos assentamentos, como em reformas, regularização fundiária e urbanística. E eu digo aqui para os colegas que seguramente nós podemos afirmar, e essa pesquisa, até o Cal poderia nos ajudar, é uma das hipóteses, mostrar o número de sub-habitações que existem e que estão sujeitas a permanecer naquele lugar. O principal do projeto é dizer assim, olha, você mora aqui, já está dentro do circuito urbano, está com todos os serviços aqui, tem escola, tem creche, tem posto de saúde, tem tudo. Aí você se inscreve no Minha Casa Minha Vida, que é um programa interessante, chamativo, e vai morar lá nos confins e começar tudo de novo. E o pior, que não me ouçam os autores que são orgulhosos disso, mas é verdade, o pior é que são caixas de fósforo. Tanto quanto o poder imobiliário da classe média também no imobiliário da classe pobre, as coisas tendem a ser pequenininhas. Quando eu era, na década em que houve o BNH, eu me inscrevi entre as equipes, junto com meus colegas do escritório, para fazer projetos do BNH. E uma das coisas que nós sempre nos rebelávamos é assim, mas por que tão pequenininho? E aí, um dia, como diretor, presidente da federalidade do sindicato, eu me arvorei a ir ao Rio conversar com o presidente do Banco Nacional da Habitação, que era um cara enorme, e ele disse para mim, mas não interessa isso. O que interessa é que cada brasileiro tem que ser um proprietário. O problema deles era transformar cada um dos pobres, ou dos bem e meio pobres, em proprietário. Então, a questão da propriedade privada. Aí eles diziam, não, Schumann, Schumann, é um cara interessante, ele tinha o diálogo, mas ele deu risada, minha cara. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, e meu pai tinha uma empresa de madeira, uma madeireira antiga, 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 e eu disse, pai, vamos transformar nossa madeireira em madeireira e construtora. Eu quero provar para esses caras que os projetos que nós fizemos, que eu vou entrar nas concorrências, podem ser maiores. Então, nós fizemos uma construtora, e eu tinha vários projetos, e desses vários, dois ou três, nós ganhamos a concorrência. Lisamente, e até quem entrou e perdeu, as outras que entraram e ganharam de nós, quebraram, porque os caras achavam que botavam um preço que era muito baixo. E nós não entrávamos no cartelo. Não, bota 20% a mais, todo mundo. Não. Desde aquele tempo, eu era metido honesto. Bom, e aí, o que aconteceu? Eu fiz, junto com a Inês Dávila, minha colega, inseparável, de 20, 30 anos de arquitetura, nós fizemos muitas... Ela não participou da construtora, mas ela me ajudou a fazer os projetos. E aí, nós mostramos para o BNH que podia aumentar 10%, 15% na área, sem prejuízo, e garantir o preço de quem ganhou a concorrência. Nós garantimos. Então, tinha uma coisa interessante. O forro era de madeira. Aí nós dizemos, não, vai ser laje de concreto. E o Chumann dizia, mas você está louco, Tio? Não, Chumann, deixa eu fazer aí. E o cara lá do Rio Grande do Sul, do fundo, tinha lá um fundo, não. Como é que era aquele órgão que cuidava disso, na época? Vamos ver o que é a idade, que desgraça. Os caras deram força para nós. Aí nós substituiu piso de cerâmica, paredes de azulejo, por cimento alisado e escaiola, que é uma técnica milenar. As pessoas, no Natal seguinte, ou no outro, no outro, poderiam dizer, agora eu vou botar porcelana, agora eu vou botar azulejo. Mas até ali, eles estavam, aí eu tenho exemplos de 50 anos, para não dizer 45, 48, de casas que ainda estão com a escaiola. E que ela funcionou, que nós adotamos uma escaiola que tinha um processo diferente. Escaiola é uma, tudo manchado, a verdade é meio feio aquilo. Aí nós adotamos escaiola de uma cor só, mas ela tinha que ser feita por quadros, de dois por dois, o operário fazia aquele quadro e parava. ficava uma... É um... Uma... Uma... Bom, vamos em frente. Desculpe, eu estou demorando muito. Aqui é o livrinho, o manual da implantação que vocês todos receberam aí. E o próximo, isso aí é o seguinte, nós montamos um esquema. É lógico que agora, desde 88 até agora, muitas coisas podem evoluir, podem mudar, podem melhorar, podem simplificar. Então, aí a gente fez assim, segura aí, segura aí, já está indo. Família de beneficiário, do lado dela está a prefeitura. A prefeitura cadastra essas famílias. Aí a prefeitura, com a Caixa Econômica, faz o convênio para receber o dinheiro da Caixa, ou do Banco do Brasil, ou de algum financiador. Aí as entidades se organizam, IAB, Federação, fazem uma espécie de comissão paritária para coordenar esse trabalho em cada local onde ele for implementado. Aí tem ali os arquitetos, ou até pequenas empresas de arquitetos. Pode tocar. Aí a família, que está lá em cima, que já foi cadastrada, que já tem possibilidade de ser, de contratar um arquiteto. Diga, eu quero um arquiteto para fazer a minha casinha. Aí ela vai e chama um dos arquitetos que está inscrito, através de editar o público, com todas as exigências para esse tipo de demanda. Então, eu costumo dizer que não é assim, vou chamar o Haroldo, porque ele é meu amigo, vou chamar o Simão, e assim vai, não. Vou chamar quem está na lista. E o BNH fazia isso no início do BNH, foi muito bom. Depois o BNH fez uma resolução que ele chamou de 64, e eles mudaram aquilo que a cooperativa fazia. Todos os projetos que a gente fez, a cooperativa reunia conosco, fazia assembleia com os cooperativados, discutia o projeto e o lugar onde ele ia ser feito. E aí veio uma lei que dizia assim, não, os empresários fazem o que estão fazendo hoje, no caso da minha vida, eles fazem e oferecem. É produto feito, engole quem quiser. Compreende? Não tem participação da sociedade que vai usar aquilo lá. E eu tenho orgulho de dizer que tem um conjunto em Porto Alegre, com quase mil unidades, que nós fizemos, e que quando eu fui, o BNH me chamou e disse, olha, agora tem que detalhar o projeto, esse teu projeto vai à concorrência. Aí a empresa que estava interessada nisso foi lá no meu escritório, uma das maiores empresas lá do Estado, aliás, por acaso, era um conhecido meu. O cara disse assim, Clóvis, eu vim aqui, e tal, aquele jeito empresário, bem cheio de dinheiro, e eu vim aqui para te dizer que nós vamos mudar o projeto. Como tu vai mudar o projeto? Não, nós tínhamos feito habitações em prédios de quatro pavimentos, como o terreno era todo inclinado, e o terreno nós conseguimos, o INPS, porque o terreno era um negócio completamente complicado, e nós contratamos um engenheiro que era advogado. E o cara fez isso. Ele conseguiu liberar aquele terreno do INSS, que antes não sei como era o nome. E aí o pessoal fez ali. Aí eu disse para o cara, não, tu não vai fazer isso. É isso e pronto. Mas daí surgiu um acerto, uma coisa que ele tinha na manga. Para um lado do terreno, que era muito grande, dava para uma avenida, e não tinha conversa, a plano diretor não. Mas, para o outro, na parte de cima do terreno, dava para uma avenida em que poderiam ser feitos prédios de altura. Mas o BNH não fazia isso. Ele é cinco andares, sem elevador. Que coisa! Vamos subir escada. É isso que eles diziam. É isso, era bom para... Bom, aí o que nós fizemos? Nós, o cara foi na justiça para nos tirar o projeto. E contratou dois advogados. Que horror isso. Foi no escritório de dois advogados famosos. Um é do superior, o Madeira. E o outro foi procurador-geral do Estado. E foi coautor conosco, como assessor advogado, para fazer o ATME. Manoel André da Rocha e o Luiz Carlos Madeira. Aí eles disseram, olha, fulano, você não leva a mala, a gente bate, isso é um dinheiro bom, a gente podia ganhar, mas contra o Clóvis, não. Aí o cara ficou louco. Voltou lá no meu escritório, chamou o Enês e disse assim, vocês têm o quê? Vocês têm o quê? Ele disse, não. É que nós temos razão. Só isso. Aí ele fez o projeto. Eu me submeti a fazer a parte de cima, em vez de fazer aqueles prédios de quatro andares, fizemos de dez andares. Cada prédio, o prédio era um tipo de pé de galinha, para dar uma circulação centralizada. Comprê? Então, dava assim, e as áreas eram muito maiores do que eles queriam, mas isso a gente não avisava, a gente botava a área que eles pediam, mas era maior. Aí ele construiu isso, foi um sucesso. durante 20 ou mais anos, a Associação dos Moradores me convidava todos os fins de ano para ir lá festejar, como quem diz, não tem problema, esse conjunto ficou, é o conjunto Jardim América. Então, por que não pode? Compreende? Então, é isso. Mais um pouquinho, só para terminar o desenho ali. No desenho aparece uma novidade. Mais um. Olha lá, calma. Hein? Gostou, presidente? Aqui, os profissionais elaboram o projeto. Tem mais uma. Puts, mas eu nunca tinha visto isso. Era de uma vez só. Tá. Bom, a verdade é que o que estava faltando, nesse conjunto, era o Conselho, no caso, ainda era o CREA, o CAL, para que fiscalizasse esse processo. Vamos lá, mais uma. pode passar. Pode passar. Bate. Bate. Eu começo a botar a historinha no meio. A situação atual. A relação com programas habitacionais, do programa Minha Casa Minha Vida e o PAC. E o Serviço Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi uma das grandes coisas que foi feita nos últimos governos. O Sinis e o Flis. Aliás, uma vez, eu fui instado pelo presidente, eu acho que eu era presidente do IAB, para ser representante no Conselho do FI. E eu era suplente de uma outra entidade e fui a uma reunião do Finiço. E esse é o lugar. Ali está o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, verbas garantidas, dinheiro, às vezes, grosso. Bom, os custos estão embutidos nos projetos. O público, a situação atual, é muito limitada, que é muito limitada e atendida. A produção privada não tem produzido cidade ou habitação qualificada. Não há atendimento sistêmico para reformas, ampliações, intervenções em situações consolidáveis. O que quer dizer? Agora, na época, lá nos idos do BNH, tinha uma coisa que era financiamento de materiais de construção. e nós conseguimos provar para o pessoal que 5% do financiamento para material de construção tinha que ser para um profissional, porque, senão, o dinheiro caía na mão do sujeito, ele comprava bicicleta, geladeira, televisão, e não fazia casinha. Então, não podia chegar direto, como agora estão querendo fazer o cheque de moradia. É uma coisa ilusória. Você pega o cheque e dá ali o Salazar, que é um cara pobre lá do Rio de Janeiro, e o Salazar vai e barra. É capaz até de comprar um carrinho, uma moto. Então, o que nós fizemos? Nós, realmente, metas imediatas. Então, o que nós estamos para terminar aqui, pessoal? Nós temos como metas, que aqui isso é uma coisa que pode ser super mudada, discutida, as relações institucionais. Existem coisas que não estão bem resolvidas. A capacitação profissional. Dizem, ah, mas o arquiteto não está preparado para isso. Não, mas ele é arquiteto. O pior arquiteto do mundo vai fazer uma coisa melhor do que se não tiver ninguém. É ou não é? E eu fiz uma experiência lá com o ex-prefeito Colares, que foi governador, ganhou a eleição em que eu participei. Ele me deu uma derrotada forte, mas o Colares, um dia, eu acho que me recebeu, ele era muito meu amigo. Ele dizia, tem uns caras do PT que eu gosto. Ele é um cara especial mesmo. Aí eu fui lá e ele disse, eu disse, Colares, vocês estão fazendo a regularização de habitações de uma forma errada. Vocês vão fazer, o cara apresenta uma plantinha e ela significa regularizou. Mas é uma plantinha que vai ser padrão. Todo mundo tem, e quem faz é um desenhista. Aí é, porque vocês e tal, no fim, eles, tudo bem, o que você quer? Eles vão fazer, os arquitetos fazerem isso. Na época, nós inscrevemos 70 arquitetos, cobramos o preço de desenhista, para não dizer que nós não estávamos... Quanto é que desenhista eu cobro? E as explorações colaterais, dava tanto, então é isso que nós vamos cobrar. E cada um pagava a sua. O morador lá pagava, não era assim. E aí, nós, nós vimos que os profissionais arquitetos, a maioria tinha alguns que tinham sido meus alunos. É, um negócio assim, emocionante, que a guria me disse assim, uma delas, ela me chama de Dindo, que eu fui para mim. Dindo, sabe que eu estou indo num chá lá na Ilha da Pintada? Fazer o quê, tia? Tem um chá de mulheres que querem conversar comigo, porque eu fiz uma, não é disso que chamei antes, ela fez o que o Polares queria lá, tem que tomar memorial, a regularização, e as outras acharam maravilhoso, porque ela regularizou organizando as casinhas. E desses 70 arquitetos, cada um pegou, na média, 10 projetos. e fizeram maravilhosamente bem. Olha, eu faço uma homenagem a uma das gurias que coordenou esse projeto, Maria Inês Bai Friedberg, que era colega de sindicato e, junto com o custódio, eles coordenaram, só os dois coordenaram tudo isso. E a Maria Inês faleceu esse ano. que eu faça uma homenagem para ela. Maria Inês faleceu bem, moça. Bom, aí então tem essa questão da capacitação profissional, que precisa, mas não é o fundamental, a mobilização dos gestores, quer dizer, a institucionalização e as metas de longo prazo, conquista efetiva da perenidade e ampliação da assistência técnica. Para dar uma fechada aí, aparece, eu acho que surta a habitação de novo. Já? Antes. Bota antes aí, por favor. É, mas não precisa. Eu digo aqui, já, já, já está. É que aí, ó, nós temos que, é uma complementação da sistemática atual, atendimento ao público mais amplo, ampliação dos recursos, simplificação do processo de contratação, atender a demandas dos municípios, dos movimentos sociais, atuação contínua, apoio para diversas formas de serviço técnico. Então, colegas, isso aqui é um mal organizado, porque, olha que eu organizei muito isso. A minha filha, de 16 anos, foi lá para casa do pai. Agora, me deu todas as dicas. E assim mesmo, é. Agora, eu queria falar só uma coisinha rápida para vocês, que vem na sequência. nós fizemos inúmeros documentos para o governo, mas eu separei aqui o Minha Casa Minha Vida, que está assinado pelo Gilson, que não chegou ainda lá, e está muito interessante. Mas eu peço para vocês, se lerem esse documento, que é assinado pelo Gilson, mas teve participação da Federação de IAB, da, como é que é, do SEAL. Houve uma, na época, ele é um documento, como dizia o Miguel Pereira, o relambório está muito bom, mas não, quem fazia relambório para nós era o, em São Paulo, era o artigo, desde o coração antigo, e no Rio Grande do Sul era o Demetro, casualmente, também era meu sócio. Então, a gente mandou isso aqui para ela, para a presidente, e a gente vê que isso aqui está muito interessante, mas não diz o que precisa dizer. não entra um cerne, não chega e diz assim, olha, para que isso aconteça, você não pode ter o RDC, RDC, você tem que contratar, fazer concorrência com projetos, não é o caso da Habitação Popular, mas é o caso do Brasil, fazer projetos executivos, conforme fazem os europeus todos, os americanos, para não dizer outros países que eu não conheço. Fazer um projeto executivo para poder fazer a concorrência. Eu tive dez anos numa empresa que todos os processos de contratação eram feitos com um pré-projeto, era uma brincadeira, e as empresas no segundo mês vinham pedir aditivo. E pediam e ganhavam. Às vezes era sério mesmo, mas eles pegavam aqui para não perder aquela coisa e depois eles sabiam que ia dar um jeito de não parar a obra. bom, esse é um documento interessante. Tem um outro aqui que nós mandamos para o Márcio Fortes, que era desses ministros todos que passaram por aí, o cara que mais ouvia, mas só ouvia. Ah, vocês têm razão, isso mesmo, mas não operacionalizavam. Então, tem um documento bem interessante, mais ligado a essa questão da segurança pública. E aqui tem, assim, inúmeros documentos que são fruto de reuniões em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande, e assim vai. Documentos que são Fórum Social Mundial para o Conselho do Fundo Nacional de Habitação. Aqui tem uma foto histórica do Arruda, ó. O Arruda num conluio aqui com o Lula. Fica, abraçando. Está meio esquisito, né? Hein? É, isso aqui tem que ser conhecido. Hein? Você só não inventa essas coisas aí, não sei o quê, tá lá. Mas ele gostava. Tem outros que não gostam tanto. Bom, e aí tá, meus amigos, o que eu quero te dizer? O resto é... Tem história que não acaba mais, mas o que eu quero dizer para vocês, em suma, que esse projeto, que eu não mostrei aqui, porque, em respeito a todos os presentes e ao senhor presidente, mas eu não mostrei aqui uma carta que veio aqui para o IAB, para o CAL, lá na década de... século passado. Não. Não. Nós fizemos uma carta aqui, ó. Não. E que nós não obtivemos êxito. eu me queixei bastante, não fiz briga definitiva, porque na política eu aprendi que a gente não deve brigar, a gente fica quieto, porque no outro dia tem um projeto que não pode, tem que ir. Vai, Vossa Excelência, o canalha, não é? Vossa Excelência. É, não é? Eu pensava assim, ó, como é que estava a Excelência por dentro? Caralho, eu não sei o que é. Essa carta a gente fez para o CAL lá nos idos de 2013, pedindo para o CAL colaborar num processo de instalação de um escritório que pudesse produzir de forma, vamos dizer assim, como um plano piloto, produzir uma instalação desse projeto em algumas cidades. Então, a gente sabe que muitas cidades do Rio Grande do Sul, aliás, do Brasil, têm iniciativas desse tipo, e algumas bastante meritórias, bastante interessantes, e que eu agora estou empenhado em fazer um levantamento disso, para a gente cotejar, porque é assim, porque é assado. Por isso que o Gilson ia nos esclarecer coisas aqui que eu não conheço do projeto e que eu sei que está dando certo. não sei até que ponto, mas está dando certo. O que nós precisamos? Nós precisamos vencer as barreiras do preconceito com o profissional da arquitetura. Nós temos que, o governo, bater na porta, empurrar a porta, temos que ir no conselho das cidades, temos que fazer coisas do tipo assim, olha, nós podemos ajudar, mas tem que ser assim, assim, assado, senão também não vamos fazer. Agora, vocês imaginem, a caixa econômica existe em todo o Brasil. os IABs, sindicatos, ICAL, existem em todo o Brasil. Nuns tem mais, tem menos, tem mais isso, mais aquilo, mas tem. As prefeituras existem em todo o Brasil, mas aí tem uma história assim que não fecha, por exemplo, a caixa, ela não acha que ela deva trabalhar com coisas individuais. Mas como? Se ela financia toda hora individualmente, por que ela não pode? Não, mas isso aí não é só. Mas a caixa não tem que olhar o projeto, ela tem que fazer o financiamento. E ela tem a mania de fazer a fiscalização de obra com outros olhos. A caixa não é um instrumento de arquitetura ou de construção ou de não sei o que. A caixa é um banco. Ela tem que dar o dinheiro, ver se foi bem aplicado, etc, etc. Mas não, não é assim. Então, um dos empecilhos é a caixa ou o banco, ou não sei o que. Os outros, a gente sabe que, agora me esqueci, mas tem mais coisas que eu acho que a gente pode contornar. quer dizer, a cadastra profissionais, cadastra pessoas, famílias, faz uma comissão para coordenar esse trabalho, IAB, Sindicato, Federação, tal, tal, faz um, uma série de coisas que parece complicado, mas não é. Agora, eu imaginei, nos últimos tempos, eu tenho pensado mais ainda, se o SUS existisse em todas as cidades, uma salinha do SUS lá podia ser para assistência técnica. Por que que não? Ah, mas o SUS é para a saúde, saúde urbana. É mais importante você gastar um real, eles dizem dólar, mas eu digo real, no saneamento do que quatro na saúde. que é o que acontece. Então, nós temos condições. Quando alguém se dedica a fazer, como é o caso do Gil, eu sei que tem um caso do, ontem o que é do pessoal do Ceará. Tem aqui em São Paulo, até o rapaz me deu um cartão, achei bacana, mas é uma iniciativa de um grupo. E o que vingou mais no governo? Vingou lá na Secretaria de Aventação que só quem podia pegar dinheiro eram as ONGs. que eu considero uma distorção do nosso tempo. A ONG é alguma coisa que administra sem ter compromisso nenhum. Embora muitas façam um trabalho espetacular, mas não dá para a gente ficar fazendo isso. Então, era isso, colegas. desculpe se eu me alonguei muito, mas como dizia o Rui Barbosa, não tive tempo de ser mais breve. Obrigado, obrigado, Clóvis. Estamos no tempo aqui. Sobre esse documento aqui, que de fato eu me lembro dele, nós discutimos esse assunto, Sander, a proposta era a criação, o CalBrasil financiar dois escritórios piloto, eu não vou nem ler aqui, mas eu me recordo bem, dois escritórios piloto, que seria um no Rio Grande do Sul e outro em Belém, um em Porto Alegre e outro em Belém. Chegamos aí até a Caixa Econômica para conversar com os vice-presidentes e alguns diretores lá e dizer só, não viemos aqui pedir dinheiro, viemos pedir que vocês assistam a uma experiência que nós vamos realizar, que era esse projeto aqui, em 2013. Enfim, eu acreditava que iríamos realizar, mas isso não prosperou. Não prosperou, infelizmente, vamos dizer, tomou outro rumo aqui no nosso próprio conselho, por decisão interna, mas que talvez fosse interessante que a Comissão de Política Profissional solicitasse de novo esse projeto para si, porque foi lá que esse assunto foi tratado e arquivado, e reavaliar, se, vamos dizer, se focar numa experiência que sirva como exemplo para mostrar como se faz, se é melhor ou se é melhor pulverizar em várias experiências. não custa nada, já que o Clóvis, nosso convidado aqui, tocou no assunto, não custa muito a Comissão verificar, avaliar e checar até nessa oportunidade dessa discussão que nós teremos nessa plenária, ou hoje, amanhã, da destinação de 2% do nosso orçamento de todo o país, de toda a arrecadação do CAL, 2%, é um valor bastante significativo, ver como nós podemos coordenar isso para que não se pulverize também em vários pequenos valores que, eventualmente, podem não exprimir as possibilidades de um trabalho mais focado, mais coordenado. Eu acho que é uma discussão que deve suceder a essa discussão de orçamento e finanças que nós vamos realizar aqui nessa reunião ainda, viu, Clóvis? Nessa reunião ainda. Bem, colegas, a palavra está com o plenário, colega Anderson, na sequência, vou anotando aqui, Sanderla e Manuel. Então, colega Sanderla, que coordena a nossa Comissão de Política Profissional, na sequência, Anderson, Manuel, Ronaldo. eu queria só ler aquele texto que eu mandei para você, viu, Haroldo? Presidente. Eu queria ler pelo menos aquele texto, eu acho que contempla mais ou menos o ideal que a CPP, ela busca. O papel do CAL na valorização do arquiteto urbanista, da arquitetura e urbanismo. Desde o surgimento do CAL, através da Lei 12.378-2010, marcou-se um momento divisor na história do Brasil para a valorização das políticas profissionais na valorização da arquitetura e urbanismo e dos profissionais arquitetos e urbanistas. Hoje sabemos onde estão os profissionais, empresas e instituições de arquitetura e urbanismo em todo o Brasil, através do nosso sistema SICAL. E esses dados importantes foram utilizados na pesquisa Datafolha pelo próprio CAL em seus quatro anos e meio de existência, servindo de embasamento para nos autoconhecermos e planejarmos um futuro que atenda à missão definida no planejamento estratégico em apenas um comunicado simples, arquitetura e urbanismo para todos. Por essa razão, a Comissão de Políticas Profissionais, CPP e CALBR, defende que o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo apoia de todas as maneiras a valorização de nossa profissão tão importante em nosso país, mas ainda pouco reconhecida pela nossa sociedade e comprovada pelos dados da nossa pesquisa que demonstra que a grande maioria da população brasileira executa as obras informalmente sem assistência técnica de um arquiteto e urbanista. Reforço que vários colegas arquitetos e urbanistas batalharam para que a Lei 11.888, barra 2008, fosse aprovada e agora, com o surgimento do CAL, finalmente temos uma estrutura organizacional que pode e deve contribuir para que a nossa população brasileira usufrua desse direito garantido em lei e, consequentemente, a valorização do profissional arquiteto e urbanista. Acredito que o apoio do CALBR e todos os CALS UF juntos terão mais força e capacidade de radiar no Brasil a importância da assistência técnica nos lares e cidades do nosso grandioso país e passemos a sermos vistos como profissionais essenciais e não mais supérfluos como ainda somos reconhecidos pela mídia e sociedade. Por tudo isso, a arquitetura e urbanistas devem transpassar e romper barreiras encontrando novas donas d'alvas, novos condomínios canemas e novos projetos que sejam usados como caso de sucesso e mostrando o poder transformador na qualidade de vida nos lares brasileiros e em nossas cidades. O CAL deve ser o fogo que acenda esses pavios prontos para iniciar uma ignição em massa pelo país, mostrando à sociedade brasileira um novo horizonte palpável de valorização profissional e de transformação na melhoria da qualidade de vida nas pessoas e do espaço urbano. Acho que isso explana toda a ideia da CPP e agradecer o Clóvis e o Jean Fritz que estão aqui contribuindo. Da Silva. Da Silva. Melhor ainda. que é comungo essa ideia que é tão difícil levar assistência técnica para o nosso país porque existe muito jogo de interesse principalmente político que a maioria dos políticos não querem porque é uma forma de controle principalmente dos votos dos votos da população mais carente que é mais fácil de ser ludibriada e os arquitetos e urbanistas e engenheiros participando da assistência técnica efetivamente funcionando significa perca de poder. Eu tenho essa imagem. E por isso que eu vejo tanta dificuldade de que a assistência técnica vá para frente. E eu agradeço para as minhas palavras e a todos os componentes da CPP o Jorge também nosso assessor que eu tenho uma crença que o Cal como o presidente Aroulo ele pode ser essa ignição esse fogo não pode ser o fogo eterno mas ele tem que acender essa ignição para que as coisas possam andar de forma sozinha e automática. É isso. Obrigado. Obrigado, Sanderan. Colega Anderson. Na sequência o colega Manuel. Prezado Clóvis parabéns pela sua explanação. De fato é um assunto bastante apaixonante e como eu disse aqui na nossa fala inicial a respeito dos trabalhos aqui da CPFI a CPFI nos encaminhou uma proposta que nós achamos bastante interessante e resolvemos contemplar no nosso orçamento. Para que os senhores tenham uma ideia a aplicação de no mínimo 2% dos recursos do conselho isso vai nos dar um volume de no mínimo 2.555.000 reais para aplicação no ano de 2017 nesse tipo de programa. se nós pegarmos por exemplo a região norte a somatória os estados arrecadam menos mas nós temos uma aplicação na ordem de 75 se pegarmos a região nordeste vai dar 220 na ordem 220 mil reais em aplicação para esse tipo de projeto. Se levantarmos aqui por exemplo o estado do Rio de Janeiro pegarmos os três estados aqui com grande arrecadação só o Rio de Janeiro terá condição de aplicar no mínimo 183 mil reais São Paulo 668 mil Rio Grande do Sul 240 mil reais. É bom lembrar que esta é uma diretriz de aplicação mínima nesse recurso o estado não está impedido de aplicar mais recursos nesse tipo de projeto se assim desejar são recursos que a depender da natureza da aplicação dos projetos que foram feitos podem por exemplo sair até das despesas de capital que é onde há um acúmulo maior de recursos do que das correntes para ser feito de maneira que eu acho que o conselho começa a dar um passo para que isso seja feito o CalBR por exemplo senhor presidente na hora de 500 mil reais o que poderá voltar à tona a discussão que o senhor bem colocou aqui no início era isso obrigado colega Anderson colega Manuel na sequência o colega Ronaldo bom dia a todos e a todas quero agradecer a presença do Clóvis que eu não conhecia estou conhecendo agora e parabenizá-lo pela essa arda tarefa de tentar implantar todo esse sistema a nível nacional e queria dizer que se houvesse uma possibilidade já que nós estamos aqui com o Geraldine junto ao MEC não sei se isso poderia de repente essa cadeira de habitação de interesse social pudesse ser incluída nessa grade curricular porque pelo menos na minha época não teve teve alguns trabalhos assim sem muita ênfase então acharia interessante se isso pudesse acontecer que aí de repente o arquiteto largaria de ter aquela visão elitista e começar na sua maioria e pensar um pouco mais nas pessoas que são carentes dessa atuação de moradia na moradia e outra eu sei também que isso é um trabalho árduo já há anos que você vem fazendo e nós aí como foi dito pelo Sanderlan participo dessa comissão de política profissional importantíssima e eu sei que é um trabalho árduo nós estamos quatro anos e meio de existência vamos dizer assim e trabalhar junto aos órgãos públicos que realmente nem eles conhecem a gente e o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha que nós vamos ter que levar isso adiante os nossos sucessores também outra coisa que eu vi num fluxograma que você apresentou do cadastramento de família que vem aí cadastramento de família envolvimento de prefeitura e lá no finalzinho junto às entidades tem um grupo ali que você colocou Cal e CREA eu gostaria que se pudesse suprir o CREA já que nós estamos brigando aí ganhando o nosso espaço para que nós fizéssemos essa propaganda esse trabalho só do Cal e pudesse a gente poder marcar o nosso território e levar esse projeto somente no nosso conselho era isso e agradecer a tua presença aqui foi muito proveitosa para a gente muito obrigado obrigado Manuel Manuel do Paraná eu vou passar a palavra para o Clóvis aqui para ele comentar e na sequência o colega Ronaldo queria só dizer que se existe alguma pessoa que já se queimou na vida com os engenheiros fui eu mas de tanto nós brigar eles acabam gostando um pouco de mim sabe como dizia minha mãe como é que a senhora viveu 60 anos com esse mesmo homem aí ela disse é fácil minha filha briga um pouquinho cada dia e aí fica uma coisa o CREA pela lei profissional que não sou eu que tenho mais condições para dizer isso mas o CREA sempre reivindicou que os engenheiros também fizessem esses projetos só que eles não fizeram nada para que isso acontecesse mas se aparecer o projeto eles também querem e aí a gente põe no processo mais aprofundado ali para arquitetos e engenheiros que tenham atribuição de arquitetura o que também é falso mas é verdadeiro do ponto de vista formal então tem muito engenheiro que faz por engano a engenharia civil mas gosta mesmo de fazer arquitetura projeto e tal isso aí a gente vai ter que conviver com isso agora eu não sei até quando eu não sei como é que está a situação atual da legislação mas a verdade é que tem muito engenheiro que pode nos ajudar a trabalhar com a arquitetura a arquitetura social na sua cidade tem cidade que não tem arquiteto tem engenheiro ou vice-versa então se o engenheiro tiver atribuições de arquitetura tem somos obrigados a recebê-los nesse processo a lei 5.194 não sei o que 2.001 256 de 66 mas é são os formados entre 33 e 66 são mais antigos entre 33 e 66 legislação antiga vamos lá colegas pela ordem aqui colega Ronaldo de Santa Catarina na sequência o colega Heitor bom dia a todos os conselheiros presidente Haroldo parabéns pela indicação da pauta o Clóvis também por sua disposição depois de tanto tempo colaborando e militando nessa questão ainda ter disposição para estar aqui conosco trazendo um pouco mais sobre o assunto eu assumi recentemente nessa reta final da gestão municipal lá na minha cidade a secretaria de habitação e esses temas a gente vinha discutindo obviamente no conselho estadual aqui também em alguns momentos mas diante do problema dentro da estrutura pública a gente percebe que apesar de termos há tanto tempo tantos problemas pouco se fez pouco se avançou na questão da regularização fundiária e na questão também dessa assistência técnica apesar de oito anos já que temos a lei publicada e penso até que a questão de recursos às vezes que nós colocamos eu mesmo muitas vezes uso essa desculpa de não termos recursos no município mas fato é que há fundos que visam obviamente essa questão da habitação mas nos faltam braços nos faltam a expertise e a referência talvez de outras atividades desenvolvidas em outros lugares e a minha dúvida e eu queria colocar isso talvez até a própria comissão ou mesmo o Clóvis possa nos trazer talvez tenha me escapado aqui mas há cases há algum caso em que nós temos a aplicação da lei em estágio avançado em qualidade em forma satisfatória no nosso país infelizmente a mim cabe essa tarefa dizer que não existem casos que estão sendo feitas experiências mas não com esse essa visão mais complexa porque de um certo sentido o que eu falei aqui estamos em família que assusta um pouco tem que fazer tanta coisa para dar certo mas eles fazem tantas coisas para dar certo em outros assuntos qualquer problema jurídico já tem o defensor isso não sei o que aquilo esses dias eu vi uma senhora e me pediu o senhor que ideia da política como é que eu faço para conseguir que um defensor público consiga o remédio para minha filha bom e ele conseguiu eu falei com o cara vem cá por que vocês não aprovaram o remédio que só tem não sei o que que é venda custa 8 mil não sei o que eles não mas ela tem que ter autorização então autorizaram quer dizer como é que eles podem fazer e nós não então eu acho que é uma questão assim se alguém se dedicar com tempo integral com equipe de assessoria vai fazer funcionar e aí tem que tem que superar as dificuldades do sindicato do IAB do SEAL porque tudo tudo é difícil as pessoas já dizem ah mas isso não é do IAB isso é do sindicato eu acho assim que IAB sindicato tem que fazer isso aí e que o CAO é o grande promotor disso aí porque tem condições financeiras e porque cuida da qualidade da arquitetura como fiscal em nome do bem-estar do interesse que chama interesse público então eu eu queria qual é o município seu o Santa Catarina mas se nós começarmos aqui a colar de repente começa a ter se não tiver um critério mínimo de funcionamento as condições locais podem se alterar alguma coisa mas tem que fazer não pode ser um favor o profissional tem que ganhar para fazer como vai pagar mal vai ser pouco não sei acho que não pode porque agora estão financiando o projeto até 3 milhões então eu quero pegar esse é isso obrigado Ronaldo é bom os colegas que estão aqui presentes que queiram se manifestar também por favor podem se inscrever está bem está bem está bem pela ordem aqui nós temos colega Heitor de Alagoas na sequência colega Roberto Simão Heitor por favor Bom dia presidente bom dia colegas conselheiros e conselheiras bom dia nosso colega convidado na verdade esse é um tema que a gente já vem discutindo e é um tema que eu vejo tem muitos pontos positivos muito medo e veja que interessante o nosso nosso planejamento estratégico a nossa missão maior é promover arquitetura urbanista para todos a gente pode esquecer disso e um objetivo ele é específico é fomentar o acesso da arquitetura o acesso da sociedade à arquitetura e ao urbanismo e por assim esse objetivo foi o único objetivo que nunca o Conselho Estadual colocou ele como um objetivo a ser buscado em presente de 2016 contradição a meu ver sempre foi um objetivo fundamental sobre vários aspectos eu destacaria que isso aí é um tema de relevante interesse da sociedade da sociedade que aumenta mas carente tem interesse nesse tipo de trabalho de assistência técnica por parte dos arquitetos urbanistas é um tema que ele combate a imagem do arquiteto elitista ele foi constatado de forma definitiva na última terceira data folha promovido por esse conselho ele amplia o campo de atuação do arquiteto principalmente os recém-formados ele é um instrumento valoroso da profissão e do profissional ele combate o canetinho da engenharia grande parte desses problemas quem atua é o canetinho da engenharia e ele é um instrumento de divulgação da profissão muito importante essas ações elas são um mote para a gente desenvolver a importância do nosso trabalho para a sociedade eu acho que é óbvio agora o que a gente precisa avançar a meu ver é exatamente trilhar nos projetos pilotos isso aí é fundamental se concentrar e o foco do projeto piloto eu assim de forma sonhadora eu imagino que a gente teria que começar por um projeto por estado por menor que fosse os embriões eles tem que começar a se desenvolver sair da inércia a gente tem que dar o pontapé inicial e que se os conselhos que quisessem abraçar essa ideia eu acho que seria fundamental agora a gente também tem que entender que a gente precisa avançar em algumas questões por exemplo ver até que ponto a gente pode avançar nos processos de residência técnica envolver estagiário e discutir a questão da bolsa da bolsa de participação porque se a gente for limitar o arquiteto recém-formado só para trabalhar com salário profissional essa ideia nasce morta então é exemplo de como existe a bolsa para pós-graduação para os mestrados e doutorados a gente tem que começar a pensar como envolver os arquitetos recém-formados com uma bolsa de remuneração porque só assim eu vejo que a gente poderia então viabilizar também por esse lado esse trabalho da assistência técnica então é isso acho que é um tema que a gente agora tem que sair do discurso tem que sair do seminário e tem que partir para operacionalizar para colocar em prática obrigado Heitor pela ordem aqui os que eu tenho inscritos aqui colega Simón Wellington Geraldine Jefferson Cristina Napoleão tá bem se eu não anotei alguém por favor me avisem aí colega Simón na sequência colega Wellington eu queria dizer se eu começar dizendo que o Clóvis que eu tive a honra de conhecer já alguns anos atrás hoje é uma lenda e amanhã será um mito então quer dizer por favor eu já sou dinossauro eu me lembro quando eu era receio primeira vez do Conselho de IAB eu via as pessoas fazer o quimio de mel então é isso aí nunca esqueço Jorge Moreira o segundo a coisa que eu gostaria de dizer que independente de ser menor ser pequeno ainda esse movimento que eu acho de extrema importância é preferível um final horrível ou sem fim é importante que nós comecemos esse movimento seja ele da dimensão que vem a ter eu particularmente acompanhei muito mais recentemente do que o teu histórico aí já no IAB com o César Dorkman o próprio Tiago que sempre se envolveram muito com essa questão muito mais certamente do que eu próprio anos à frente eu acho que até por questões de mérito e até pelo que o presidente colocou sobre esse documento que está sobre a mesa não só o César Dorkman mas em particular e muito especialmente por um colega chamado Nonato lá do Pará um colega de valor extraordinário nos sentamos longamente para discutir isso como hoje o Anderson discute com a sua equipe sobre a questão de um valor dedicado a essa questão a pedido então fortemente do colega e fica aqui a minha homenagem a ele do pedido de apoio encarecido ajuda nessa questão de nós sentarmos para tentarmos reabilizar naquela ocasião infelizmente não foi possível em homenagem então Jefferson ao Nonato lá do Pará só para fechar aqui eu também queria me reportar um pouquinho ao que o eu não sei se o presidente foi muito claro mas também o Heitor colocou um pouco sobre isso de que o recurso que nós temos não é um recurso enorme também como disse o Anderson pode ser amplificado ele é o limite limite mínimo então que pudéssemos ampliar inclusive quem sabe usando verbas de capital que pudesse até ajudar mais a fortalecer isso na medida que nós temos em alguns casos recursos em quantidade talvez suficiente para alavancar mais e mais esse tema mas que a coordenação fosse e aí eu deixo uma consideração aos colegas para a discussão que ocorrerá lá adiante que o presidente colocou pudesse ser mais centralizada embora porque nós temos como vocês viram ali muito pouco recurso em regiões que precisam talvez tanto e muito mais recurso em regiões que tão precisam tanto precisam também mas não tanto eventualmente então uma coordenação nacional acho que pode criar uma isonomia maior de tratamento e um projeto mais vitorioso principalmente nas regiões mais carentes então fica aqui a minha consideração obrigado obrigado Clóvis por tudo obrigado Simão colega Wellington do Pará na sequência o colega Geraldine bom considerando toda a experiência do Clóvis estou vendo que ainda estou engatinhando na questão de habitação e interesse social mas a gente tem uma grande vontade de atuar e melhorar toda essa situação tanto é que eu faço parte também agora da comissão de política profissional e para conhecer toda essa toda essa sistemática algumas partes nós saímos em busca de quem estava trabalhando com essa linha então nós verificamos que tem muitos arquitetos trabalhando no Brasil todo e às vezes sem conhecimento do próprio conselho alguma nós nós fomos no Rio de Janeiro um projeto arquiteto de família e lá estava trabalhando na questão da arquitetura na na questão já melhoramento da parte da saúde melhorando a habitação para evitar a questão de doenças e tal devido a uma habitação sem qualificação e o conselho acho que a gente precisa ter a noção realmente de toda essa grandiosidade onde que está sendo trabalhado essa habitação de interesse social para isso nós pelo menos na primeira comissão da CVP do ano passado nós tínhamos solicitado fizemos uma deliberação 006 2015 12 de agosto do ano passado para que no SICAL pudesse ter um ponto onde que a pessoa que estivesse trabalhando e fosse registrar no conselho a sua RIT pudesse informar que seria uma RIT de habitação de interesse social para a gente poder mapear isso essas ações em todo o Brasil nesse sentido também para tentar ampliar para a gente ter esse conhecimento nós verificamos na verdade que muitos arquitetos estão trabalhando e o valor da RIT é um pouco maior do que eles poderiam por exemplo tem arquitetos que trabalham com 200 famílias e se for fazer a RIT um valor um custo maior e nós também solicitamos isso para que seja mais acessível aos arquitetos que trabalham nesse ano para poder registrar e o conselho ter essa informação para poder ter uma forma de gerenciamento agradeço a comissão a CPFI por o intuito de receber os 2% para o plano de ação dos estados é uma outra forma também de ampliar essa assistência técnica informamos que vários projetos estão sendo discutidos nós também fomos aqui em Brasília também verificar o projeto do Gilson Paranho nós fomos no Sol Nascente então nós temos várias ações que podemos ampliar e ter o conhecimento de todo o nosso Brasil que está sendo trabalhado bom eu também queria aceitar aqui no caso também uma das ações aqui do do CAL que foi a questão da resolução 94 que também ajudou na questão da assistência técnica ano passado saiu o primeiro edital e que teve uma grande atuação destacando aqui o projeto Canema que foi também conhecimento nacional então é isso a comissão está disposta a ampliar e trabalhar nesse sentido eu acho importante também esse valor por passado na plenária a questão da gestão do conceito 2% que tenha realmente um plano que possa dar uma delimitação desses dos trabalhos que vão ser desenvolvidos nos conceitos estaduais bom era isso aí obrigado obrigado o Aniston só uma a preocupação colega tem desde 76 quando o CREA lá topou financiar esse nosso livrinho já havia essa ideia de que se esse processo fosse avante ia ter uma RT específica uma ART agora é RRT quer dizer diminuir o valor ter formas de compatibilizar melhor isso mas por enquanto está dentro de todo um processo que a gente tem mas que entra no detalhe do detalhe por exemplo aproveitando a deixa nós temos proposta de caderno de obra não é fazer um caderno de obra criar não você tem que ter um acompanhamento e tem que ficar escrito e coisas do tipo assim como que o arquiteto pode ajudar aquele beneficiário a conseguir o subsídio que ele tem direito chega a 22 mil reais com 22 mil reais a reforma de uma casinha faz chover claro que o arquiteto pode ser um agente fiscalizador da boa vamos dizer do financiamento que a pessoa tem direito se ela quiser mais do que aquilo ela pode financiar então essas coisas se houver alguém fazendo um trabalho mais assim diz olha isso aqui vai ser feito porque isso é para ser executado quer dizer não não é um trabalho para discutir é um trabalho para ser feito então isso aí é muito importante tem várias coisas e antes desculpe eu voltar aqui o Heitor falou em bolsa bolsa até aqui não bolsa e falou também residência nós tivemos uma reunião há anos atrás no IAB de Minas Gerais e lá foram convidados pessoas do SUS e médicos e pessoas que conheciam como funciona a residência médica então para nós a residência em arquitetura é bacana pode ser feito o cara não é um estudante fazendo projeto estudante é estudante não adianta essa coisa a gente querer ficar numa boa com eles não vai lá pede para o teu professor que assine embaixo mas mesmo que o professor assine não é ele que tem que fazer ele tem que ajudar a fazer ele tem que ser estagiário ou se já é formado fazer residência obrigado obrigado vamos lá colega Geraldine que representa aqui as instituições de ensino Clóvis na sequência o colega Jefferson Salazar bom dia Clóvis inicialmente queria parabenizar pela pela trajetória e pelo trabalho dedicado ao longo de todos esses anos no campo da assistência técnica eu queria também aqui registrar a partir da fala do nosso colega Manuel que colocou aqui uma preocupação sobre a questão da formação e registrar que o KAUBR através da comissão de ensino e a associação brasileira de ensino de arquitetura e urbanismo encaminharam para o conselho nacional de educação no ano passado uma proposta de revisão das diretrizes curriculares que contempla a questão de projeto e também da questão da assistência técnica que era moradia muitas instituições de ensino já tratam do assunto algumas com mais profundidade outras com um pouco menos especialmente nas disciplinas de projeto de arquitetura algumas das disciplinas de projeto urbano mas sem dúvida que é um trabalho importante que nós precisamos cada vez mais aprofundar e também importante registrar Manuel aqui na revisão da carta da Unesco UIA para a formação dos arquitetos dois assuntos importantes foram incluídos no último congresso da União Internacional que aconteceu em 2011 em Tóquio um deles foi da questão da importância da atuação com mais profundidade dos arquitetos no campo do desempenho e da eficiência energética das edificações e o segundo foi a questão da regularização fundiária especialmente na América Latina e na África então esses temas também foram incluídos na proposta de revisão das diretrizes que temos acompanhado bastante de perto inclusive teremos uma reunião com o relator que trata das diretrizes da arquitetura no próximo dia 10 de agosto aqui em Brasília então Clóvis parabéns mais uma vez e é isso presidente obrigado colega Geraldine abrindo aqui colega Jefferson Salazar abrindo aqui Obrigado. 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 O microfone aqui para a colega Cristina aqui. Na sequência, o colega Napoleão e o colega Rizale. Enquanto ela se prepara ali, Cristina, queria dizer que é muito importante a sua participação aqui. O Maurílio, você sabe que estou com o seu cartão aqui. Você me despertou a isso lá, no encontro que nós tivemos há uns meses atrás, e eu digo, eu vou levar isso para mostrar aqui. Em São Paulo, o Maurílio está fazendo uma experiência. Segundo, a questão dos recursos é absolutamente dentro dessa visão. Não vai fazer nada sem financiamento, ou com subsídio, se esse não chegar, tem que financiar um pedaço. O outro ponto, a residência, eu estou de acordo contigo, não é residência em assistência técnica, é residência em arquitetura. Mas, no caso aqui, que nós falamos, ela tinha mais um significado de saber como os médicos fazem. O resto, a gente tem que ver se dá certo ou não. Então, outra coisa, que o FINIS, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, ele é para isso. E, até agora, ele financiou alguns casos de entidades, de ONGs e tal, que são bem interessantes, mas são para conjuntos, e não para aquela assistência pulverizada, que eu acho que também... Se eu fosse governo, se eu fosse... Eu ia dizer, poxa vida, veja bem, aqui o atual ministro disse assim, nós vamos produzir um milhão de cheques... 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 Reforma, não é? Moradia. Sim, mas assistência técnica, se viabilizada, pode fazer um milhão, dois milhões, porque 20% a 30% da habitação brasileira necessita não de sair de onde está, mas de reforma. Então, é só isso. Colega Cristina Eveliza. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado a você, Cristina, pelo tempo que você dedicou, não só ao mandato fundador do CAL no Brasil, lá pela Paraíba, quanto nesse período que você se dispôs a nos ajudar a contribuir conosco aqui no CAL Brasil. Continuará sempre, e como sempre, muito bem-vindo aqui. Obrigado, Cristina. Vamos lá. Para encerrar, então, temos dois inscritos, colega Napoleão e colega Rissali. Acho que não tem mais ninguém, não é? Ah, o colega Júnior, que estava no telefone na hora que eu chamei. Bom, a questão da assistência técnica, do interesse social, é uma questão que extrapola, digamos assim, o projeto, o movimento, os interesses e, digamos assim, o limite de um Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quer dizer, o Conselho dá uma contribuição a este movimento. Agora, do ponto de vista do interesse do Conselho, quer dizer, colocando isso dentro do conjunto autárquico que compõe esse sistema profissional, este interesse também existe, esse interesse próprio nesse projeto. Não é apenas, eu entendo, uma preocupação em fazer um trabalho assistencial necessário e de cidadania. Mas há também, há também aí uma janela comunicacional importante para mostrar o alcance da profissão. Ou seja, esse projeto, bem estruturado, ele promove o conhecimento público do potencial dos arquitetos. Você tem, é preciso que as entidades nacionais se engajem nesse projeto, o CEAL, é preciso que os conselhos estaduais entendam que isso não é apenas uma questão assistencialista do Conselho, não é um recurso que o Conselho está dando como se fosse uma espécie de bônus ou uma esmola, não é nada disso. É uma ação de comunicação, tem que ser entendida assim, quer dizer, isso, nós temos aí nossa assessoria do CAU-BR, de comunicação, os estaduais também têm, isso tem que ser promovido para mostrar o que é que o arquiteto é capaz de fazer. É como eu vejo lá no Ceará, o IAB conseguiu um projeto com apoio do patrocínio do CAU-BR, inclusive, entrando, um convênio com a Prefeitura de Fortaleza e atuação em áreas de uma regional, em áreas de zona de interesse social. Então, um projeto de escritório de assistência técnica do IAB. Mas o IAB do Ceará também faz um projeto interessante chamado Gentileza Urbana, que promove a contribuição das pessoas para a melhoria do espaço na cidade. E essa edição agora premiou os sete trabalhos, essa semana passada foi feita a escolha, e isso mostra assim, bom, aponta para a sociedade do que o arquiteto e urbanista é capaz de fazer. Então, a gente tem que entender que, do ponto de vista do Conselho, isso é um investimento na promoção da profissão. E isso tem que ser entendido dessa maneira. O Conselho não está dando recursos, o Conselho está investindo recursos em promover o alcance da profissão e chegar até onde pode chegar. Então, daí tem um desdobramento, como já foi colocado aqui, questão de residência técnica, que é outro projeto do Conselho, criar residência técnica em arquitetura e urbanismo. Enfim, são outras questões que são discutidas. Agora, o que eu digo é o seguinte, tudo bem, vamos votar aqui a resolução e dispor desse 2%, mas é preciso também que, em seguida, se faça um projeto para o investimento deste recurso, um projeto de alcance nacional. O projeto de alcance nacional tem que ser feito pelo CAU-BR, talvez em discussão com os CAU-estaduais, mas tem que ser feito pelo CAU-BR porque é um projeto nacional. O Heitor colocou um piloto em cada estado, será que o projeto de melhor alcance seria esse? Eu não sei, eu acho que é uma ideia, mas é preciso que a gente faça um projeto depois, as comissões, se devolvam sobre isso, para que esse recurso tenha o resultado que a gente pretende, que é o quê? Divulgar o trabalho do arquiteto urbanista. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Napoleão. Colega Rizale, por gentileza, de Pernambuco. Presidente, colega convidado, já é atenção pelo que você falou, é que suscitou o comentário que eu vou fazer, e, na verdade, outros falaram também, quanto à questão da assistência técnica, eu acho que, antes de tudo, isso remete a um juramento que a gente faz no ato da nossa formação. Eu acho que essa questão da assistência técnica está basicamente ligada a isso aí, é bom que ninguém esqueça. A outra coisa que eu já venho comentando muito dentro da própria universidade é essa questão da, que ainda precisa de muita discussão, da residência. E aí vai a pergunta para vocês todos. Será que o termo, para a gente, é residência? Será que não é importante desvincular da questão médica e a gente buscar o termo que seja pertinente à nossa questão técnica, à necessidade de vivenciar a experiência? Então, eu quero deixar bem essa pergunta aí. Será só isso? Obrigada. Obrigado, Rizale. Colega Júnior, então, para concluir. Bem concluído. Tchau. 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 é assim, que funciona uma treinagem, um sisteminho, que se envolve, onde a gente consegue ter sido claríssimos, quem pode fazer o quê? Quem deve fazer o quê? Como é a nossa vida? Calma, parabéns. Tinha aqui uma esperança de muito tempo. O qual é a minha espelha? Eles não têm sentido de como lidar com ele, mas, nesse ponto, pensando na factibilidade da factibilidade, que estão juntas dentro do mundo real, de muitos pontos que sabem o que é, que não está nessa possibilidade da população contar com ele. É isso mesmo. Bom, para quem não conhecia o Antônio Menezes Júnior, desculpe chamar de modo simplório assim de Júnior, é o costume, Antônio Menezes Júnior foi também da gestão fundadora aqui desse conselho e participou ativamente da primeira gestão. E faço minhas as palavras dele, eu que tive a honra de ter o Júnior como meu suplente naquela primeira gestão. Bom, antes de devolver a palavra aqui para o Clóvis, para as considerações finais dele, gostaria de enfatizar alguns pontos aqui. Clóvis, logo no início da nossa caminhada com o conselho, após conseguirmos a aprovação da nossa lei e o início da gestão passada, nós investimos um pouco no planejamento estratégico do conselho do conselho, para tentar, sabendo que os nossos recursos são de ordem muitíssimo inferior ao do nosso conselho antigo, tínhamos que planejar bem, para gastar bem os recursos ao longo dos primeiros dez anos de vida do conselho. Então, fizemos um planejamento estratégico para o CAL, envolvendo todos os presidentes estaduais, conselheiros estaduais, as entidades, os conselheiros federais, os presidentes estaduais, enfim, todos, e muitos servidores também. E, vamos dizer, a síntese desse planejamento estratégico foi, como citado aqui, promover, como objetivo principal do conselho, promover a arquitetura e o urbanismo de qualidade para todos. Não adianta termos geniais arquitetos se não conseguimos levar a arquitetura para o cotidiano das pessoas, para o dia a dia e para todos, para todos, algo equalizado. E acho que temos dado alguns passos ao longo desse período de vida. desses quatro anos e meio de vida, e acredito que hoje daremos mais um pequeno passo nessa direção. O Clóvis citou aqui um número que eu gostaria de enfatizar, também trocar em miúdos aqui, quer dizer, para cada real ou dólar, que ele até brincou aqui, prefiro falar em reais, reais, para cada real que se gasta em urbanismo, em melhoria das condições sanitárias de qualquer local, são quatro reais que se economiza no sistema de saúde. Então, para cada real que se investe, para ter uma cidade mais adequada, mais civilizada, são quatro que se economizam. Então, vejam, infelizmente a indigência não está só na pobreza, Clóvis, infelizmente a indigência está na administração pública do Brasil, que nem por economia percebe que o investimento para tocar a cidade melhor dá lucro. dá lucro. Então, pelo menos por economia, vamos tentar fazer os nossos gestores públicos, não é, Jefferson, entenderem isso. A próxima reunião nossa vai ser conjugada com a reunião plenária ampliada, com a participação dos presidentes estaduais. Eu vou até sugerir ao colega presidente do CAL do Rio de Janeiro, o colega Jerônimo, que no ano 2000, 2001, promoveu um programa muito interessante no Rio de Janeiro, financiado por um banco europeu, um banco da comunidade europeia, e um programa bastante simples. Abriu o edital de convocação dos arquitetos, os arquitetos se inscreviam, eram selecionados, passavam por um breve curso de adaptação para o conhecimento das favelas, das condições estruturais de sustentação dos barracos, que é uma situação muito especial, um se acoplando, se apoiando no outro, vai formando aquela teia, não é, Janô? Então, um breve curso de condições estruturais em favela, de condições sanitárias em favela, conforto ambiental em favela, e depois eram encaminhados, organizadamente, para fazer projeto e execução. Jefferson, projeto e execução, sempre assim, projeto e execução, faz os desenhos e imediatamente parte para a realização da obra. Então, fiquei muito emocionado naquele período, visitando aquele trabalho de arquitetos muito jovens, muito jovens, meninas, rapazes, e alguns coroas também, alguns colegas mais velhos, atuando, assim, naquela coisa frenética, assim, nas favelas e melhorando o ambiente. Quer dizer, todo ano a gente fica sabendo que o maior consumo de cimento é realizado pelas formiguinhas, não são nas hidrelétricas, o maior consumo de saco de cimento é formiguinha, é esse país, essas cidades que vão se construindo no dia a dia, sem nenhum suporte técnico. Então, certamente poderiam fazer 30%, 40%, 50% a mais, usando melhor o material, mais adequadamente, de modo mais seguro e com lucro para o ambiente urbano, lucro no sentido de um espaço público melhor para todos, para todos. Não só para aqueles que estão realizando, mas para todos os que apreciam, que olham aquilo, como dizia o Fayette, arquitetura é um bem de consumo cultural coletivo, que você usufrui compulsoriamente, você é obrigado a assistir à arquitetura, às cidades que se fazem em torno de nós. Então, eu fico muito emocionado também, Júnior, e colegas de ter o Clóvis aqui conosco, já era para ele ter vindo há bastante mais tempo. Eu lembro aos colegas da gestão passada, que no início nós tínhamos um call, conversa com, e convidávamos alguns colegas ilustres para dialogar conosco, e era uma relação que eu tinha de 35 nomes que compunham a primeira página do abaixo-assinado pela criação do CAL. Colegas ilustres, assim como o Clóvis, que emprestaram o seu prestígio para conclamar os colegas a assinarem também aquele abaixo-assinado pela criação do CAL. Foi um abaixo-assinado que nós recolhemos, na época, 5 mil e tantas assinaturas, que, vamos dizer, serviram para empurrar o assunto lá na Câmara. E o Clóvis era um deles. Nós chegamos a convidar o Clóvis para vir aqui para uma daquelas reuniões, nas nossas plenárias, mas ele subiu no telhado e caiu. Foi arrumar alguma coisa no telhado da casa dele, levou um tombo, aí não pôde vir, mas finalmente hoje é ele, o Clóvis subiu no telhado, mas hoje, finalmente, ele está aqui conosco para mostrar o que ele realizou já há 40 anos, lá no Rio Grande do Sul, de assistência técnica à moradia econômica, sem lei. Não existia lei. Existia a vontade de um grupo de arquitetos encabeçado, quer dizer, liderados por um colega que acredita no que fala, quer dizer, o que se diz nas reuniões são apenas para lastrear o que se realiza no campo. Isso é o que interessa, não são as palavras, é o que se realiza, é o que muda a vida das pessoas nas cidades. E não à toa, nesses dez postos de assistência técnica que tem agora já aqui em Brasília, Clóvis, um em cada favela, cada um deles leva o nome de um arquiteto que nos inspira. Tem um que se chama Lelé, tem outro que se chama Zé Zé Ribeiro e tudo, e o primeiro deles chama-se Clóvis Eugen Fritz, o primeiro posto de assistência técnica de Brasília chama-se Clóvis Eugen Fritz, não é à toa. Clóvis, muito obrigado, e eu passo a palavra a você próprio, por favor, para as suas considerações finais, algum comentário. Pessoal, eu não sei aonde me meter, eu quase que fui para baixo da mesa aqui, mas aí digo, pô, não é, eu tenho um defeito que eu aprendi com o meu pai, ter persistência. Tu vai, 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 vai até que dá. E isso aí eu tenho. E outra é que não é muito bacana, mas é uma espécie de lei das compensações. Se tu não é capaz de um jeito, tu pode ser capaz do outro. E isso aí é umas coisas que, por exemplo, eu li numa decisão, em 1976, no mesmo ano, do habitat que houve no Canadá, em Vancouver, que o habitat tem que ser renovado aí seguidamente, esse ano foi, não me lembro agora, mas teve já esse ano. E dizia ali, os assentamentos humanos não serão resolvidos pela raiva ou pelo ódio, mas sem medo. Medo não pode existir no nosso lugar. Medo, eu tenho medo de cachorro, tenho medo de escuro, sei lá, tinha, não tenho mais. Agora não tenho medo de mais nada. Esse dia eu estava me lembrando, eu moro sozinho, e se vem um cara aqui, me pega aqui e tal, eu digo, eu vou dizer oi, tudo bem, quer dizer, não adianta, a vida é assim. Segundo, eu queria dizer para vocês que não é mérito meu, tem muita gente, muita gente, diretores, presidentes, conselheiros do IAB, diretores, presidentes da federação, dos sindicatos. Não tem número, um dos caras que trabalhou intensamente nisso, o Ângela Ruda, que era presidente da federação. Então, a gente tem que, essas pessoas têm muito a dar ainda. Segundo, eu acho que nós temos que ter uma visão de política de nação. Eu acho que os governos têm o direito de governar republicanamente, mas não de ser donos da verdade naquele momento, tudo é eles. Quer dizer, essa questão da política de Estado, ela não é respeitada, não é melhor equacionada no nosso país por culpa de uma cultura política da direita e da esquerda. não tem, eu sei, eu fui secretário de planejamento municipal, fui secretário de planejamento estadual, e eu sei o que eu sofri com os meus companheiros, mas não, isso aí não, fazer projeto, como é que diz aí, um planejamento a médio, curto e longo prazo. Não, tem que planejar o semestre. Então, as pessoas não querem planejamento, os governos, porque o planejamento tira deles aquela sua capacidade de dizer eu mandei fazer, eu fiz, eu isso, eu aquilo. Isso aí é um problema brasileiro muito sério, que vai demorar, na minha opinião, para mudar. Mas nós podemos tentar, olha, assim como o SUS, desculpe, Geraldinho, estou usando esse termo de novo, é uma política de Estado, ninguém tem coragem de, a Previdência é uma política de Estado, pode querer mutilar, pode querer fazer qualquer porcaria, mas é política que vai de governo para governo, aquela política. O orçamento é uma política de Estado, não pode ser desse ou daquele. Bom, então nós temos que transformar essa nossa posição, se possível, numa política de Estado. Eu acho que os administradores públicos precisam ser melhores contactados conosco. O melhor deles não nos entendem. Olha, eu vou contar para vocês, né? O cara, eu vou dizer aqui, pode falar o que quiserem de mim. O único cara que me entendeu nesse mundo de Deus foi o Lula. O Lula disse, mas é isso mesmo, mas tu tem razão. O Olívio, que nos criamos juntos, foi ministro. E eu dizia, Olívio, tu tem razão, um monte de coisa, mas tu não está fazendo isso, 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 que tu podia fazer. Ah, mas companheiro, parará, porra. Compreende? Deixa passar a oportunidade correndo ali, né? Então a política, o administrador público, olha, e acho que lá no Rio Grande, um tanto sindicato, com o IAB, eles têm feito reuniões com os pré-candidatos e tal, e é bacana, os caras vêm e prometem mundos de fundos, e depois são cobrados. Então é isso. A segunda, outra coisa que eu queria salientar aqui, que alguns colegas falaram, inclusive o Salazar, e o nosso presidente Haroldo, a obra, por outro lado, a arquitetura, a arquitetura é obra feita em uso. Foi acrescentado isso pelo Niemeyer. Não é só ter a obra pronta, pode ser uma porcaria. A obra em uso. Depois que ela está sendo usada, ela é arquitetura. Até então é um projeto, é uma vontade, não sei o quê. Então a obra, eu, quando era estudante, eu fui representante um dia no Conselho dos... Como é que chama o professor? Na época era... Não, acho que era aquele, Catedráticos. E eu me lembro do Edgar Greff, que morou um tempão aqui, do... Ah, tanto, não dá para falar aí, estava lá o Demetro, o Ripoll, que trabalharam muito na reforma universitária do... Nossa, não é? Na época que tinha encontros nacionais de estudantes, professores e arquitetos. Bom, então, eles me disseram, ah, tem reunião do Conselho, mas tu te cuida, porque olha os caras das técnicas, que eram tudo professores que vieram da engenharia, tinham o horror dos arquitetos, te cuida que os veinhos vão te bater. Aí eu fiquei perto do Ripoll, do Greff e tal, e aí ele dizia, fala aqui o que podia estar. Aí eu falava, fica nessa, para aí, não vai adiante. Porque eu dizia assim, não é possível uma faculdade de arquitetura ter uma disciplina de materiais de construção que vai duas vezes ou três durante o curso visitar uma obra. E todo mundo assim, ah, que lindo, coi, vão cair, eu caí do telhado, mas não foi, quando eu ia, eu nunca tinha caído. E aí foi o seguinte, a minha filha disse, pai, tem que limpar a calha, então vamos limpar, tu cuida, tu limpa e o pai te assiste. Só que durante a limpeza, ela pisou num galho, alguma coisa, e foi. Caiu, quando ela foi caindo, eu tentei ir lá pegar, mas ela estava longe, eu fui também, nós dois furamos o telhado da casa do vizinho. Caiu lá embaixo, era um telhadinho daqueles bem simples. Então, tá, foi. E aí eu quebrei a perna. Bom, a outra, então a obra, a obra, sim, se falar em residência, o cara tem que ir para uma obra, de um grande sal, de uma fábrica, porque para nós, eu falando aqui, até me sinto mal, porque eu não, mas eu não sou nenhum intelectual dessas coisas, mas eu vejo assim, que a gente, a gente, cada projeto é um desafio. O cara diz, ah, eu quero que tu faça um hospital. Poxa vida, meu Deus do céu, é uma das obras mais complexas que tem. Eu fiz o tema de formatura em um hospital. Tirei nove. Aí um colega meu, muito safado, gente finíssima, mas muito malandro, no ano seguinte foi lá, disse, tu me empresta a tua maquete. Corte. Como é que eu vou fazer? Mas aí ele foi lá na escola, e a maquete estava lá, ele pegou, tirou nove e meio. Tirou nove e meio. E aí ele aparece no meu escritório com um pacotinho. Comprei umas calças para ti nas lojas Renner para agradecer o nove e meio. Mas que safado. Ver como a vida é. Então, outra coisa que eu queria, para encerrar mesmo. quando eu estava, eu saí um pouco da arquitetura e me envolvi na política e fui da direção nacional do partido, eu me lembro que nós saímos das reuniões de noite, tarde da noite, e o Lula dizia assim, Clóvis, vai pousar lá em casa, que aí eu chego lá e a Marisa não consegue brigar comigo, porque tu chega junto. E eu já vou dizendo, olha, o Collor está aí. E ela diz, seu vagabundo, vai lavar a louça? A louça, sim, a louça. E ele diz, claro que eu vou lavar, mas tu vai fazer um bife para nós. Outra vez, eu fui para a casa do Suplicy e ele disse, Marta, faz um daqueles que faz um omelete que tu sabe fazer. E ela, vamos fazer um omelete, fez um omelete maravilhoso. E o Lula morava em uma casa que era um estrupício, ali na vila, perto do posto ali, Euclides. Aí eu disse para ele, eu vou reformar a tua casa. Ele ganhou um prêmio da Áustria, desses prêmios. Deram um prêmio para ele, pessoal, e ele trouxe e deu o cheque aqui para o partido. Eu era tesoureiro nacional. Pode dizer para todo mundo, eu era tesoureiro, só não estou na mira ainda. Na época que não tinha nem onde cair morto. aí eu fiz uma reforma para ele, e nós convencionamos dentro da direção, que se ele não aceitasse todo o dinheiro, que ele ficasse com a metade. Na época, 15 mil dólares, sete e meio, era muito dinheiro. E ele pegou uns caras lá de São Bernardo, e ele também dizia essas bobagens, eu arrumo um engenheiro para fazer para mim? Puta merda. Tinha de arrumar um arquiteto, cara. Aí está bem, eu fiz um projetinho, ficou por isso. saíram em uma revista, assim, Lula, Mansão, em, como é agora? Não, não, no Rio, em São Paulo. Naquele lugar lá de São Paulo que tem mansões ali. Morumbi. Aí eu fui ver a nossa casinha. Pô, mas ficou legal a besta. E aí um dia, agora, faz uns dois, três anos, eu ganhei um presente do meu filho. e disse, rapaz, eu achei aqui em casa a tua assistência técnica, Lula, e fez um quadro. Eu fiz tudo à mão. Viu? Viu? Não é um projeto, como os alemães fazem, é um projeto. E aí o Tiago me deu aqui um quadrinho, e falou assim, bacana dessa. Então, eu dei a assistência técnica para ele. Sem querer, porque ele tinha um horror, essa tua casa, era um corredor, você entrava na sala, na cozinha, no quarto, no outro quarto, aí ele tirava os guris da cama, eram os três guris, botava três em duas camas, e uma ficava para mim, e a mulher dele se queixando, que não tinha banheiro, que não tinha banheiro. Eles fizeram uma reforma mínima, e ficou muito gostoso. O que um arquiteto fez, não que eu seja bom, mas é que qualquer um faria o que eu fiz. e uma vez eu fui dar assistência para uma mulher ali na vila, e acabei morando na vila por quatro, cinco anos, dentro da vila. Dei uma assistência completa. Muito obrigado para todos, eu não sei como agradecer, mas muito, muito obrigado, e eu levo daqui o revigoramento que tem dias que eu parecia que estava perdendo, porque eu era diretor de uma grande empresa, por necessidade, por ser nomeado, e não sou mais. Então, agora estou desempregado, estou dando tiro na lua. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Clóvis. Antes de encerrar, eu queria passar a palavra justamente para a Gislane, nossa conselheira do Rio Grande do Sul, e companheira do Clóvis lá no Caldo Rio Grande do Sul também. Bem, colegas, eu queria aqui só registrar a figura queridíssima, que é o Clóvis, no Rio Grande do Sul, extremamente reconhecido entre os nossos colegas gaúchos, e certamente tenho reconhecimento nacional por toda essa batalha de 40 anos, enfim, tratando dessa questão. É um colega gaúcho com sotaque do interior do Rio Grande do Sul, bem característico, diferente do meu, de Porto Alegre, mas eu tenho o maior orgulho de ter aqui o Clóvis com a gente, um colega gaúcho, e que traz toda a sua experiência e toda a sua contribuição para que a gente possa avançar nesse debate. Era isso. Obrigada, Clóvis. Bem, encerramos então essa sessão da manhã, são 1h20, acho que podemos retomar às 15 horas, são 1h20, às 3 horas então, está bem? Dá tempo? Combinado. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.